Guys, hoje a gente vai fazer as cartinhas no Old School Style, certo? O CBLOL acabou de acabar a gente não teve tempo de dar aquelas notas e etc, então hoje vai ser cartinhas ao vivo Lembrando que a gente não tem o baianinho aí que ele tá lá no evento mas a gente vai lançar a braba aqui e dar nota pra esses criminosos porque o nível de gameplay não tá muito alto E é o julgamento dos três jogos, viu? Sexta, sábado e domingo agora, né? Perfeito Resumo da lousa aí, guys O que vocês acharam aí? Rapaz Deixa eu ver os drafts de ontem pra lembrar Cara Nossa Esse jogo aí eles começaram bem, com vantagem mas ainda assim eles perderam contra a Liberty tá ligado? Foi Rezinha, eu tô sentindo sua voz meio triste, velho Ó, a lousa tomou um pau pra Liberty na sexta o piloto de Ione o cavalo jogando bem de réu o cavalo que vai ter nota alta, né? esse final de semana sábado 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 foi contra o fluxo, né? Sexta e domingo a lousa é, não sábado foi contra o NTS foi o win-up de Gragas que amassou o pote do pai o piloto jogou para uma caceta nesse jogo aqui, tá? jogou muito, jogou muito o piloto tá jogando muito bem e no Jazir o cadeado dele não foi espetacular mas teve muita clutch play teve umas duas jogadas ali que ele decidiu o jogo ensecando os caras é que o piloto tá bem mesmo, mano tá bem, tá bem ele é bom, mano ele é bom, né? ele é um bom mid, tá ligado? sim ele começou malzinho esse jogo de Jazir agora, né? tomou gun que mandou mal mecanicamente mas ele segurou e voltou perfeitinho para o jogo depois aham nossa, esse jogo aí caralho, esse jogo foi osso, velho é, então o primeiro time vai esse jogo foi a primeira zero do pai, né? é foi pior que teve uma fight, mano que ele jogou bem, tá? a que ele tá show na trap? não, não essa foi boa, essa foi boa, meu foi uma nesse mesmo lugar aí é, mesmo lugar ah, que sobrou ele e o Envy, né? que só sobrou ele e o Envy essa daí é da trap, né? não, não vai ser a próxima na fight do drag, lá pô, o Tom falou pra liberar o Golt, mano você tem alguma coisa pra fazer hoje, Golt? sexta-feira só ah, tá tá já tem data, Golt? vou deixar a intimidade íntima ah 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 no final do programa a gente vai ter a cartinha da Rafa também, guys pode ficar tranquilo a produção com certeza já providenciou isso Rafa é God ou não é? é é é é é é é é é por onde vocês querem começar, gente vamos começar ali pela parte de cima é Sisi cara, o Sisi hoje ele fez um comecinho de partida bom de Thalia mas mecanicamente ele tava muito, muito, muito fraco, tá ligado? sim e nesse jogo de, de, de Malcai ele tomou um Django Abismo pro Yamp de, de Gragas cara o que que vocês acham dele? ele entra no, no, no Bagri? com certeza, né? ele é Bagri, não ele é, eu acho que ele tem todo mundo ele é Bagri todo mundo, é não, não, não tem Academy aí, guys tem Academy aí a única pessoa que eu acho que não entra no Bagri é o Enf, mano dá pra dar um 70 redondo nele, supra é mas o Sisi, ele foi Bagrião mas é Bagri ou é Bagrião? não, acho que é High ou High 60, eu acho, mano eu acho que Bagri, então 6x6, né, sei lá não 6x5, 6x5, mano é só Bagri Bagri gosto de 6x5, 6x5 é Bagri, meio Bagri é o Super Fofo o Super Johnson vamos deixar a botlane por último mesmo vamos de Super Kleber cara é o primeiro jogo dele foi de Skarner, né o da sexta-feira que ele tava tipo 4x0 e o time tava arrastando legal não, foi esse com 30Z foi o primeiro esse de Caçante aí ele pegou Caçante em cima de Renekton foi Super Semana foi Super Semana jogando vantagem e morrendo pra torre um ver o Caçante aquela jogada em que ele morre ele não morre pro Caçante ele morre pra torre sozinho é pareceu mal intencionado, mano de verdade foi esquisito foi esquisito pareceu mal intencionado eu acho que ele foi pior que o Cise então ele mas ele ainda não foi Academy eu acho que ele só é um puta Bagri então tipo meia 2 você acha que ele foi pior do que o Cise porque o Cise ele não teve uma partida muito boa como a do Super Kleber de Skarner, tá ligado? só que talvez aqui ele foi ruim ele foi pior do que as outras é que o Cise não afunda, tá ligado? tipo, ele tem um jogo consistente e ele só é Bagri, mano mas o Super Kleber quando ele arrasta ele arrasta pra perder solo, tá ligado? e esse jogo de Caçante dele ele foi menos 1 também se eu fosse dar uma nota para o Super Kleber é meia meia um pouquinho acima do Cise pelo jogo dele de Skarner pra mim é abaixo pra mim é meia 4, meia 3 você acha melhor? vamos deixar no meio termo ali meia 4 eu acho que ele é na casa dos 70 eu acho que ele é 70 é redondo, pelo menos 70 é cravado e tá de bom tamanho, tá? cara, não é um 69, guys? mano, é que os dois jogos dele de Lúcia foram sólidozinho, tá ligado? ele foi o melhor do time dele nesses dois jogos só que o jogo de Cork dele o da sexta-feira contra a Liberty foi uma lixeira, mano lixeira, lixeira ele tava muito de farm atrás contra o piloto lembra? acho que ele tava uns 40 de farm tipo, ele tá entre o meia 8 e 70 para mim tá? meia 8 e 70 é porque vamos de 69 vamos de 69 então eita 69 é que o foda que o Envy ele não merece o meia 9 o meia 9 é uma nota muito icônica pra mim é meia 8 aqui, velho guys, calma é que ele teve dois jogos sólidozinho com esse Lúcia, não? eu acho que é 70 ele teve um jogo bagre e dois tipo ok entendeu? então ele é 70 na verdade é, então ele só é ok porque o time dele também é foda, né mano? não sei individualmente o desempenho dele não foi tão ruim, não eu acho que ele é um 70 70, 70 guys faz sentido tipo, ele teve um jogo muito podre e os outros dois ele foi sólido eu voto aqui para o 70 deixa 70 acho que é 70 eu deixaria 70 também 70 também, é agora Kibbe Kibbe mano, a bot lane é school acho demais Kibbe, Kibbe, Kibbe Kibbe é academy Kibbe é academy Kibbe, ele não é bagre ele é academy qual o nível de academy ele está? porque eu não acho que é muito alto acho que é uns 55, 56 meio academy hoje ele seria mediano no academy é, mediano no academy tem esportes bons no academy guys, eu não sei obrigado aqui para o Dark Edu Fire ele não é profissional eu não sei porque estamos dizendo que ele é academy porque ele claramente está com má vontade enquanto ele joga para mim ele não é profissional ele é abaixo do 40 porque lembra aquele jogo dele de Leona acho que é Leona né que o Berth tem que tomar dive bot aí ele fica nesse hole esse jogo de Nautilus dele hoje ele estava engajando a Leona só que tipo assim ele foi tão medíocre que nem os grebes que ele queria acertar ele acertava para mim ele não é academy ele não é abaixo do academy ele não é meia bomba do academy ele não é profissional ele não tinha que ter um contrato nos dias de hoje eu fecho um 49 nele daí 49 eu aceito um 49 mais baixo que isso daí 49 já não é mais academy não 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 o 49 ele é bom porque não é como se estivéssemos fazendo piada e botando ele com 30 20 não a nota dele exatamente isso daí 49 para ver que ele foi abaixo é amador né está querendo virar para player isso ele está querendo virar para o academy RTT ele é God ou não é? é é eu posso falar? não é não? eu não acho que a gameplay do BRTT foi de bagre nesse fim de semana foi de academy então? não calma 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 fala fala completa não você jogou no alto é para cima ou para baixo agora fala você tem que cortar é só assistir os jogos mano assiste é porque assim é difícil de dar uma nota para o BRTT porque eu acho que muito da performance dele está conectado ao KB que está intencionalmente trolando o jogo tu quer dar 70 para ele? eu olho o KB jogando eu acho que ele está intencionalmente trolando o jogo mas se a gente for meio que né olhar exclusivamente o BRTT jogando ali a gameplay dele os stats e etc são números de academy ah tá nossa eu fiquei com mano achei que você queria botar ele no 70 eu fiquei novo por um segundo eu já estava aqui pronto para defender o Mairon no 70 mas agora tem alguém que discorde do BRTT academy aqui? não a pergunta é qual academy? mediano eu acho eu acho posso falar? sim eu acho que ele é pior do que muitos adequados do academy é não ele não é mediano Dudão sobre performance dele sexta, sábado e domingo para mim ele foi bagrão tipo abaixo de 65 entendeu? para mim ele foi um 62 um 63 por aí eu super entendo o KB é criminoso ele tem uma quadrilha criminosa ali mas o BRTT não é cúmplice ele também não ele não é refém ele é cúmplice ele faz parte dessa quadrilha não é 62 é para mim é um 62 63 no máximo no máximo no máximo a gente está discutindo o KB abaixo de 55 ele é é é eu acho que é 62 63 também não não então ótimo então ótimo ixi ixi então ótimo então eu entro nesse barco e remo sozinho viu 55 eu apoio porque assim tem algumas coisas nas fights assim mecanicamente que fica bem evidente é o o quão difícil está sendo fightar tá ligado tipo assim o time joga muito mal as fights isso eu concordo acho que o cara é foda os caras é foda mesmo é os caras é foda e o sei lá o time como um todo está mal só que cara não tem desculpa para alguém dar chá em cima da trap da Jinx tá ligado tipo é foda mano mas era contra a Nokia apagaram a luz aquela play da sexta-feira que ele vai tomar um dive ele guarda e fica fora da torre esperando os caras tentar dive a Leona tá ligado que ele fica fora da torre assim esperando e mano parece que ele caiu os caras grudam nele e ele não se mexe essa play cara essa play foi 100% culpa do Cabe porque ele estava esperando o Cabe engajar para ele poder lutar e finalizar o EZ exato 54 e não se fala mais nisso exo calma eu estou tentando lutar pelos 58 mas estou sem argumentos viado para mim é 54 que isso não 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 peraí eu acho que dá para dar uma colher de chá aqui porque é o que eu falei o suporte para uma The Carry ele é muito importante e eu acho que o Cabe fodeu muito o BRTT calma calma ei e o Baro roubado eu não acho que é ponto é verdade ele roubou o Baro é é eu vou fazer uma pergunta nossa senhora eu vou fazer uma pergunta que ela vai matar essa charada se o BRTT ele tivesse o melhor suporte ao lado dele e saísse fidado ele daria dano porque na opinião não do jeito que ele está fightando não o BRTT pode sair 30 barra 0 o BRTT pode sair 30 barra 0 que hoje ele não está bem mecanicamente ponto final vamos falar de fato o jogo dele sabe vamos falar de fato Minerva não tem corpo não tem XP solo não tem barricada não tem dive não tem dive é só quando ele toma não tem play x como é que o pai joga não tem XP solo lá o time lutando 4v5 segundo o Eza não tem como jogar vamos deixar uns 55 pelo roubo de Baro 55 pelo roubo de Baro cara eu acho que dá pra dar um chablauzinho pra cima ali uns 57 vai não não cara lembra do jogo de Kai'Sa abre aí abre o jogo de Kai'Sa ele estava tentando carregar o jogo de Kai'Sa jogou bem ele estava com o Goldie na frente no jogo de Kai'Sa quer dizer não por muito tempo ele deu muito dano nesse jogo não por muito tempo deu muito dano nesse jogo acho que deu uns 13 mil calma 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 galera eu vou fazer uma pergunta vocês falam sim ou não hoje o BRTT ele seria melhor do que Mordeus não Marvin não Haven não Aikawa não não sei quem é Aikawa Rabelo acho que sim Rabelo calma acho que sim Rabelo calma aí vamos próximo então vamos próximo o BRTT é melhor hoje que o Leandrin não 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 porque o Leandrin venceu dele ponto final não mas é time não dá pra fazer assim como assim time 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 guys vamos ser honestos eu amo esse é 54 mesmo e fé cara é 54 se quiser deixar 55 pelo robô de baron eu deixo mas aumentar de 55 não mas que eu acho cara está baixo 57 pelo robô de baron porque eu nunca vi nenhum AD Carry roubar baron 57 porque o BRTT é da galera aí o chat escolhe aí o chat escolhe aqui eu givei tentei defendi é da galera não consigo mais ele merece os 57 roubou baron cara 57 não está dando 56 não não ou é 55 ou é 57 os 56 não existem guys mas aí estamos dando nota pela performance ou pelo nome não é 55 mesmo se é se é o canalha aqui ele ia ter quanto não se é o micão mano se é o micão todo mundo ia falar da aposentadoria do micão mano é exatamente tá ligado exatamente beleza e o John Ray 63 e o John Ray é God ou não é puta que pariu as notas no chat 33 pro Kim guys posso falar tipo eu não sei como a gente vai entrar nesse quesito comissão técnica a luz grande porque quando você olha para o jogo da luz eu acho que não é sobre comissão técnica é sobre um curandeiro tá ligado porque eu acho que está fora do alcance do Dion ou dar a comissão técnica ajudar não sei então eu estou refletindo aqui com todos vocês na verdade é uma pergunta isso porque percebe o Kibe por exemplo ele está mal intencionado ele vai fazer o que? que cai ele no máximo tá ligado? o BRTT ele está mal de dedo ele vai fazer o que? dar uma dica ou mano você está mal aí tá ligado? precisa melhorar o Envelibu da Cimitarra o Cis errar o W a direção do W de Thalia podremente esse de poesinhas pequenas individuais assim sim mas tipo assim o time se é ruim no mid game é culpa do coach também tá ligado? cara vocês acham que o John Hay ele é academy ou ele só é um puta bagre? puta bagre ele é só um puta bagre ele é bagrão ele é bagrão tá ligado? 60 mano o negócio que me pegou muito no vlog da Lose é o Cacavel falando pro Supercleber mano tu tem que assistir vídeo mano tem vários aí na internet hoje é muito mais fácil tem que assistir vídeo ele falou pra quem é isso? pro Supercleber tá ligado? o cara foi campeão da Academy tá subindo tá o problema dele não é assistir vídeo porra não vai assistir o que aula e vai jogar bem tá ligado? não é assim que funciona não, você não é de carro é sério? juro, juro o cara falando mano você tem que assistir mais vídeo tá ligado? tem vários aí no YouTube é muito mais fácil hoje o conteúdo tá mais fácil é John Ray 60 produção e agora eu vou fazer só um questionamento novamente queremos deixar o Envy no 70 mesmo? eu acho que sim pra mim é bem claro eu acho que 69 era mais correto mas o 69 é foda tá bom mano, pra mim ele claramente é o melhor jogador da LOS ele é o único cara que é competitivo na role dele na LOS hoje ele bate de frente na lane face com os outros mid ele dá dano ele é relevante na partida e o resto do time não, velho não é uma matemática básica ele jogou 3 jogos 2 ele foi ok 1 ruim ok é um jogador ok 70 ele não é bagre entendeu? fechou ou a gente pode tirar 5 do Envy deixar ele com 65 e dar 5 pro BRTT 60 certinho tá ligado? só pra gente não perder os pontos da tela esses são os pontos que a gente tem pra distribuir é dá o 49 do cabe pro BRTT então o BRTT vai pra 94 94 guys a Tumitarra ela foi na semana passada a nota é pela performance da super semana de sexta a sábado e hoje no domingo ponto final acho que foi já mano pra mim tá bom assim tá bom eu sei que tá bom tá bom vamos para o próximo próximo time Liberty vai ser uma delícia dar a nota da Liberty essa semana mandaram muito bem 2-1 né 2-1 é 2-1 eu tô um pouco chateado com a Liberty é eu também mas merecem boas notas principalmente o piloto o piloto perdendo já ganhava bom né vai continuar sendo bom é o piloto ele vai ele vai ficar um bom mais acima né é você está pra subir muito também é não chega a ser um god porque especialmente no segundo jogo dessa semana que foi no sábado ele não teve um bom jogo né foi do que ah não god não de Sindra ai mas de Ione ele jogou muito contra Kabum lá né ele jogou legal acho que contra Kabum foi o amasso né a Liberty tomou o amasso mas ele jogou ele é é Liberty saiu 2-1 aqui velho 2-1 2-1 2-1 a eles ganharem hoje foi muito doideira mano foi muito bom pro time deles mano quem que não vai ter uma nota muito alta aqui é o Levezinho mano mesmo ganhando que isso o Mates também não eu sou mais o Levezinho do que o Mates hein e sou mais o Levezinho do que o Drake Hero muito mais enfim não mas o Drake Hero ele jogou é calma aí não sim eu estou estou dizendo de junglers dessa Liberty entendeu é sim sim tipo ele jogou o mapa tá ligado ele ajudou top ele deu dive bot hoje ele jogou o mapa melhor ele fez dragões como vocês estão vendo aí na tela olha o banana combo do cavalo olha o banana combo do cavalo covalo ó flash W pra trás tá covalo ou esse jogo o Piloto jogou muito tá sim jogou ô você sabe qual que é a altura do Levezinho eu fiquei curioso 1,60m 1,50m de tênis ele é pequenininho ele pareceu mais baixo que o Gigo e o Gigo tem 1,65m eu acho deve ser isso mesmo nossa nossa essa partida da Liberty foi foda o Makes tá brincadeira Levezinho refém viu porque ele fez tudo certinho ali era uma Al-Qaeda um brand level 3 tá ligado e ele leu ainda o brand como um livro não que seja muito difícil né porque é óbvio o Daivobot também o Levezinho por causa disso que eu comento ele foi muito proativo eu gostei muito do jogo dele principalmente tendo em mente que ele é um jogador que veio do Academy em sua primeira experiência competitiva eu gosto mais dele do que do Mix hoje tipo anota tá ligado também acho não é tipo um boa visão para cima mas um chablauzinho e produção quando puder colocar o Twitter aí da Rafa que ela respondeu a gente ali eita teve isso teve tá cara esse jogo aqui eles só tomaram um pau né velho sim foi um passeio esse early gamezinho aqui foi na moral mas depois virou passeio e tentou até alguma coisa odeio mas as duas partidas que a Libra chegou eu acho que ganhou jogando bem assim tá ligado essa partida de cida do piloto quais vocês acham que foi o maior problema dessa partida aqui da Liberty pra gente saber na hora de avaliar foi individual mano de cada um tá ligado é nas fights acho que tomaram o gap não teve nenhum assim que afundou mais não foi talento isso aí é talento não 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 dá para as notas que essa terceira partida acabou de acontecer então tá bem fresca na memória do Eza eu lembro o Horsey jogou mal aquele jogo ali e olha a pergunta da Rafa guys pra mim é God adereço qual pontuação nas cartinhas opa pra mim é High God 99 chat tem estão falando lá pra mim é não vou falar nota também né porque pô meu mano rejei tá aqui sou casado também nada a ver da nota né guys não pode a gente não pode dar nota 100 a gente só pode dar 99 porque pra ficar perfeito a gente teria que estar juntos essa foi boa né eu gostei mano esse Reels ficou foda é Liberty guys começar pela bot lane com o Valo pelo Team Liquid Horse ou pelo Liquid Mula ah e depois da partida de hoje Cavalo deixa de ser não é mais Mula e volta a ser Team Liquid Horse por favor mais respeito Minerva não é mais Mula né não é mais Mula o Pé que o o Valo contra a Los Grandes ela jogou pra caralho tá jogou e hoje contra a INTZ também ele deu dois engages que foi bem bacana um bom suporte cara eu acho que ele foi um bom suporte na verdade um bom mano dá pra botar ele no 80 eu acho que dá cara então 80 cravadinho é então cara ele teve dois jogos bons tipo assim ele fez o que tinha que fazer pra ganhar o jogo tá ligado mas eu não botaria ele no 80 eu aceitaria no 79 78 ele é da galera só uma pergunta ele é da galera chat porque um 77 aqui também caberia velho eu gosto do 78 79 não a galera não aceitou ele não o engraçado que o o Cuvalo jogou com três Cuvalos ah ele achou o boneco dele né 3 réu né a real que se o Cuvalo fosse Django ia ser bala né ele poderia jogar Jacarinha e Lilia tá vamos deixá-lo então 78 guys eu acho que ainda é precipitado deixar ele no 80 no bom é não beleza no 7-8 gosto gosto em compensação o Leandrin ele teve essas três partidas a partida de EZ ele cometeu alguns erros ele tomou pick-off mas ele foi um EZ ok tipo ele dava a E para frente ele chamava a resposta foi legal legal não tava com medo pra mim o Leandrinho entra no bom mano ele é o Leandrinho exato era aí era aí que eu queria entrar e hoje de Draven foi o melhor Draven do CBLOL disparado jogou muito bem mecanicamente tá ligado o quão 80 ele é essa é a pergunta acho que é low 80 não é low 80 82 é low 80 porque o EZ não foi muito crocante e a Kai'Sa foi minha baia tá ligado foi foi mas eu acho que o Draven ainda compensa se a gente pegar se a gente pegar entre 80 e 82 acho que é o meu range 8-1 8-1 eu acho que se a gente fosse pegar isolado o jogo de Draven ele seria God mas nos outros opa foi aquela solada aquela solada na Zery ali é é cara inclusive aquela solada na Zery o Canalha pode ter pedido o jogo ali tá porque se o Draven só morre ali que é o correto se o Ninja Canalha certo ele nunca teria pegado aquela vantagem o Leandrinho é voltado da base de BT o Leandrinho é bem promissor mano eu lembro daquela jogada que ele tentou solar o house debaixo da torre também mano jogou bem ele calculou o dano um pouquinho errado mano mas jogou muito bem essa é a diferença de um jogador faminto né mano tipo o cara ele tá pra cima ele quer jogar pra cima piloto cara o piloto gosto muito dele eu acho que aqui devido a partida de Ioni que não está aparecendo ali e a de Azir ele merece um 85 pelo menos gosto cara eu acho que mesmo puxando pra baixo a Syndra eu acho que é uns 85 tá eu gosto se não tivesse o jogo da Syndra eu acho que ele seria high 80 ou se pá um god tá mais que 85 eu acho difícil eu acho que 85 tá bom porque o jogo da Syndra realmente não foi muito bom mas o Dione ele mandou muito o Dione foi top foi tipo perfeito assim e o Diasir ele foi clutch por mais que ele não tenha jogado tão bem no começo ele foi muito clutch em várias jogadas que foram decisivas pro jogo ele parecia um dos melhores Dione né tipo o Tio o Vizeca o Grevitar lembrou muito mano sim e o Levezinho Minerva cara o que que você acha aqui Ranger fala o que que você está pensando para mim Dog pra mim o máximo que eu consigo dar pra ele é uns 75 ok tô de acordo eu acho que ele é um Django bem nesse final de semana ele foi um Django bem do mediano assim tipo qualquer cara no lugar dele faria a mesma coisa não se destacou muito assim foi um jogo bem sensual bem normal qualquer coisa não porque o Aed não faria o Drake o Aed ganha de Maokai também então o Levezinho ele tá jogando só de Sejuani e Maokai né acho que diz muito sobre o papel dele no time e tal e ele não tá se destacando muito então acho que ele 75 eu gosto desse 75 eu curto e o Makes hein mano o Makes é delicado né é low eu acho né é o Makes é a menor nota da Liberty infelizmente mas eu não acho que ele entra no Bagra não não é low 70 é é que cara ele tá sendo solado todo a lane né mano tipo de Mordecaiser contra Skarner ele foi solado aí no sábado de não tipo assim o de Mordecaiser contra Skarner ele foi muito carregado Skarner contra Olaf também sim então tipo será que ele não é bagre mesmo ele foi solado depois solou exato exato e hoje ele merece um 69 aqui e hoje ele começou muito mal né ou pelo menos malzinho porque ele tava morrendo não foi nesse jogo de cascante exato ele é claramente o elo fraco do time no momento eu deixaria ele 69 é tô com o Gold mano 69 69 tá certo é também acho torto cara eu acho que temos que dar um chablauzinho para cima no torto porque olha essa mudança é o chat zaralhou o chat tava faz pica que nota é essa mano 44 o time saiu 2-1 pelo nick né pelo nick e essa staff da Liberty os drafts tão melhorzinho né tá tá eu achei que tá melhor mesmo melhorou o time também né ganharam dois jogos é não dá pra falar que o torto é bagre né essa semana não não sabe porque eu não gosto muito do torto é porque a Liberty ganhou beleza o resultado veio a performance melhorou só que eu sinto que isso acaba não treinando porque por exemplo o Meix ele jogou de Mordekaiser um pique que não é tão habituado assim inclusive cagaram na cabeça dele e depois ele foi de Olaf Cassanti que é o que ele vem picando ao longo desse CBLOL sabe eu tenho essa crítica muito muito pesada a comissão da Liberty eles acabam deixando os jogadores nas mesmas situações de draft e de pique mas dito isso acho que ele é um 70 e pouco mano 75 74 é para mim o que que você dá posso dar um 73 74 eu gosto mano é eu acho que pô mano não sei se é tanto é é assim o que eu acho que é mano porque se você for ver pela line up cara dá para fazer esses moleques jogarem melhor mano o piloto está sólido no campeonato inteiro o Leandrinho tem um potencial o Cavalo ele é um cara que tipo assim tá com o futuro respeito vendo ele jogar nesses últimos splits parece que ele é burro mas mecanicamente ele acerta umas coisas legal ele desvia bem de skill então assim dá para você treinar o Cavalo para ele ser funcional tá ligado então eu acho que a Steph não está trabalhando direito mesmo tá bom tá bom me convenceu me convenceu 7-4 nele então e partiu para o próximo time qual que é o próximo time não sei não olhei a listinha e fluxo bruxo 0-3 ai 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 bruxo 0-3 né que complicado mano não como pode começar 6-0 e perder 5 jogos em sequência mas perder feio ainda né sei lá velho quesito mano isso literalmente o jabuti né vamos tirar vamos ignorar os memes do chine sem bigode etc por favor porque velho o fluxo eles só são muito ruins pô eu não eu não como que eu posso dizer desaprovo ainda o individual do chine eu acho que tava lá ele inclusive nesse jogo aí joga melhor do que o croc tá o que não é muito difícil mas em compensação por mais que o trigo ele estivesse com muita vantagem aí 2-0 de lúcia mano eu não sei eu olho para o trigo eu não tô sentindo uma ameaça atualmente entendi cara mas é talvez também pode ter sido um pouco a escolha de campeões dele também você acha que lúcia aqui não dava pra pra dar um jogo legal cara eu não gosto muito de lúcia no bot mais não eu acho que lúcia sem nami já é ruim quer dizer lúcia com nami já é ruim sem nami então é então tá ligado eu acho que ele jogou duas partidas de lúcia né eu acho que é uma merda tá ligado a crítica que eu tenho pra dar assim né do que eu vejo e tal é que eu não gosto do Kiari com esses bonecos assim de tipo Kenin mano tem dois bonecos que eu acho que o Kiari joga mal que é Kenin e NAR e eu acho também que tipo sei lá mano sabe o que eu acho ó quando quando o crack deu entrevista falando que ele só estava fazendo o básico ele estava conseguindo ganhar por causa que ele estava conseguindo fazer o bem e o básico eu acho que é isso tipo eles acharam que era um time bom começaram a pegar coisas diferentes que eles não estão tão acostumados a jogar e começou a dar merda tá ligado mas eles é não sei eles ganharam com esse lúcia e tal acho que só é que é aquele teto né mano acho que é o teto do time hoje nesse momento acho que acabou já era não 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 é que acabou mas tipo eu acho que eles não conseguem evoluir porque os jogadores não estão evoluindo individualmente principalmente o Scamber eu sei que vocês estão posso acordar rapidinho eu sei que vocês estão falando isso do BRTT mas é um vídeo de oito minutos o que? ele fez o BRT texto em Instagram em vídeo BRTT vídeo foi BRTT vídeo não não foi texto essa não foi e vamos focar aqui é eu acho que assim existe um problema nesses times que começam a vencer muito que eles tem em comum que eu consegui identificar que todos tem como ponto fraco a bot lane vocês acham que tem um certo limite que o top side consegue fazer pra conseguir carregar uma bot lane que não está se dando bem na lane? não é impossível bot atrás você não ganha o jogo por causa do support o support não consegue controlar o mapa a Liberty era a mesma coisa é um time que conseguiu vencer muitos jogos quando os times começaram a reparar cara se a gente não morrer top a nossa bot lane vai vencer e a bot lane lidera o jogo o support chega a tempo antes bota a visão o AD Carry é a role mais roubada do jogo é por isso que você vê dois, três AD Carries por time hoje em dia e ele simplesmente ganha o jogo entendeu? eu acho o bot bem roubado principalmente o Scamber se o Trigo e o Scamber não melhorarem possivelmente o fluxo vai continuar sendo Jabuti exatamente eu falei pra vocês eu acho a lane dessa bot lane do fluxo uma das mais fracas do Sabeloma eu acho que a bot lane da Liberty é melhor que a bot lane do fluxo eita ó e a gente vai sim fazer o react do vídeo do BRTT eu só não sei em que momento as cartinhas talvez depois de finalizar tudo Nicoloff a gente vê melhor isso aí tá a gente vai ver sim vocês querem ver depois aqui do público acho que vê no final né vê no final tá tá bom tá bom vamos deixar pro final então que lembrando guys hoje depois as cartinhas também tem sorteio do PC então a gente vê o vídeo do BRTT e depois vai de sorteio vamos começar pelo Scamber e Trigo ok cara o Scamber ele é bagraço viu o jogo dele de Brown não de Leona hoje nossa senhora foi feio demais 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 o de Brown contra Laude foi ruim também e o Dinami ah fez nada né pior ainda então tem muito o que fazer não mas contra a Copa de Polk ali ó da Contra Folha não tem o que fazer não cara eu acho que ele é eu acho que ele é meio bagno mano mediano ali meia 4 meia 5 ou tô doido eu acho que é cara eu sinto que todo time tá pegando muita vantagem no bot do fluxo mano tipo esse jogo da Fúria ficou muito claro pra mim que tipo se eles não morressem bot eu acho que a Fúria teria jogo quer dizer o fluxo teria jogo só que eles começaram a morrer deram kill pro EZ deram kill pra Nida tão jogando muito mal muito mal bot lane e até quando a bot lane sai da frente do fluxo eles não conseguem fazer nada mano que nem no jogo de Lucian Brown eles estavam muito na frente do bot e da Loud não fizeram porra nenhuma mano tudo depende do crack né se o crack tá bem no jogo o tribo ele é mais bagre ou menos bagre acho que ele é menos bagre né ele é menos bagre mas a menina é muito também não tá é mas é é um bagrinho é um bagrinho que meia 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 mano enviado do Tinhoso a porra mano caralho o fluxo o Ful mano eu acho que essa vai ser a nota mais baixa dele nas cartinhas na carreira dele é o Ful teve um péssimo jogo de Ione teve esse de Cork teve de Tristana o Ful ele tá bem pior esse split em comparação ao último mano talvez a gente que criou muita expectativa nele também ou não acho que não ele tava bem mano o que o piloto tá fazendo esse split o Ful tava fazendo no último tá ligado de se ficar consistente ficar relevante no jogo ele só tá pior mesmo mas vocês acham que ele tem mais nota ou menos nota do que o Trigo por exemplo porque o Scamber não eu acredito que ele tenha sido melhor do que o Scamber eu acho eu acho que o Ful jogou melhor eu acho que o Ful é 70 mano não calma aí não ele não é ele não é que assim o jogo de Ione puxa muito pra baixo tá ligado mas dificilmente ele é o motivo do time perder mano não o motivo é sempre o bot mas eu acho que ele não colabora tá ligado eu acho que eu acho que 70 arredondo tá pago se ele não colaborar ele cai em 70 se o motivo é sempre o bot a gente não tem que dar uma descidinha nele de leve assim não, esse ele tá baixo já tá bom cara, o Ful nesses dois jogos que estão aparecendo aí na tela ele jogou mal e no Ione ele jogou pior ele é bagre é mas teve três jogos mal é bagre pô é bagre é bagre pode ser 69 pode ser 68 vamos botar isso na bagre foi esse final de semana vou ser bem honesto os três jogadores todo mundo desse fluxo é bagre no fim de semana passada também foi a gente deu bagre pra todo mundo a discussão é o quão bagre eles são sim, sim qual que é o menos bagre daí? acho que é o Sheen ou o Sheen ou o Ful nesse final de semana mano eu não lembro do jogo de sexta do Kiari o que ele tava? ele tava de que? Enem contra Rumble contra Rumble e ele ficou dois mil de ouro atrás em sei lá muito rápido eu acho que esse pai é o Sheen mano mano eu acho que a gente vai acabar tem que descer tem que descer as notas da Botlane hein mano eu também acho eu tô falando pelo menos menos um ali menos dois menos dois em cada um mano e aí bota todo mundo no bagre fica encaixadinho no bagre eu compro eu compro eu gosto da play 64 Trigo 62 Scamber aí no Ful a gente bota 68 e o Sheen 69 o Sheen 69 Kiari 65 o chatirinha de 69 no Sheen gosto gosto gostei dessa nota gostei eu sei que eu saí dando nota pra todo mundo mas acho que é mais legal acho que é adulto eu acho que é mais ou menos isso mesmo e o 1 meta ele ficará média disso aí 65 eu detestei a mentalidade da entrevista dele falando nossa é verdade que outros times são melhores é que era de boa perder pra NTZ e Red eu vou ler eu vou ler pera eu vou achar aqui e o foda que e o foda que não eram os times tipo loud pancake se ele mandar numa dessa a gente pode relevar que eu já não gosto né eu troco esse pensamento mas assim beleza pé no chão agora com os times que ele falou eu senti que se pá o fluxo não tem uma expectativa alta neles mesmo durante treino tá ligado é ou talvez a gente tenha hypado muito eles com esses 6x0 mas eles não se acham tudo isso sim porque eles veem a realidade durante o dia a dia né os treinos ele é pular pau pra todo mundo mas tipo o grande ponto é ele é tão bagre quanto o resto do time talvez pegue a média dessas 5 notas e dá pra ele na real eu acho que ele é o mais bagre eu acho que ele é mais bagre mano eu acho que ele é o 60 pô mano o fluxo ganhou da pen eu acho que ele é o super bagrão ele é o bagre rei o fluxo ganhou da pen e agora tá perdendo pra todo mundo tá ligado e não foi tipo ai jogaram muito individualmente agora tão jogando mal acho que é 60 nele então 60 60 nele o exinho assenta nele e a gente pode ir pros próximos times 60 eu não achei o tweet aqui do Almeta mas basicamente ele tava falando que os últimos confrontos que eles tiveram eram muito favoráveis pra derrota só que tipo eles jogaram contra times totalmente ganháveis tá ligado como sei lá Fúria e NTZ entendeu perderam pra Red pra Fúria Red, Fúria e NTZ e pô se eles não vão tentar ganhar desses times eles são favoráveis pra derrota contra esses times de quem que eles vão tentar vencer é só los grandes né porque Libert já tá perigoso Libert já tá perigoso um time que tá 6-0, 6-1, 6-2 no CBLO não pode ser favorável pra perder pra Red, NTZ Libert, etc tá ligado mentalidade muito ruim agora vamos ver Kabum ou Red talvez Kabum acho que Kabum né agora não sei cara eu gostei muito dessa Kabum na Super Semana baseado no que eles são isso é Red não? eles estavam jogando é Red? é Red agora é Red é Red cara a Red ainda assim mano mostrou bastante melhor o FNB continua sólido carregou o jogo de cabelo hoje o Aegis no jogo de sábado jogou essa Diana aí foi cagada na sexta mas no jogo de sábado ele tava tentando muito de brand foi o jogo de brand exato e os caras conseguiram vencer da fucking loud tá ligado esse jogo aí o FNB tem que mandar um bem também tá o time tá trolando né o time tá trolando mas ele tava bem vai o mais sólido pô mano sério ele tá sofrendo muito nesse time tá mesmo tadinho que dó e vou te falar melhor final de semana do greve ele pegou e a pior peraí mas ele tá ele tá 5.100 de ouro atrás ali essa partida aí ele ficou 2.720 minutos atrás o Dudão beitou a gente só para darmos xingo nele tá ligado olha que filha da puta mano olha que arrombado esse moleque cara cara que cara escrita esse aí foi pai mesmo mas esse jogo contra a regra foi não é tanto jogo contra a regra foi jogado tá mano foi fácil não é que esse aí foi o que o Frost empenou né é assim jogado mas a Cade vencia tipo desde o primeiro minuto não foi um jogadinho vai porque eu acho que tava muito controlado para a Cade o Smiley tava muito forte em alguns momentos o Dizames ele trollou o Prodelta trollou mas tipo nada drástico early game early game do Frost também dando RW no chão tá ligado BetSop dá o charme primeiro eu não gostei da gameplay do Frost nem um pouco esse final de semana nada os três jogos ele jogou muito mal muito mal melhor dele né é lembra ele tá ligado mano ele tem alguma coisa que ele faz de errado de Rakan que ele dá tipo R e Flash W e o W sai no próprio pé dele quando ele flecha mano e ele sempre erra esse combo de Rakan não sei como mas não sei se é alguma config que ele usa errado mas eu vi isso acontecer três vezes no Sabelol já acho que só é ruim mesmo Coach será mano o ponto forte dele não era pra ser mecânica ele errar um combo com o boneco que ele mais jogou na vida mas eu não acho que config não acho que só é ruim mesmo tela presa eu acho que ruim é impossível ele ser a gente pode dizer que ele está mal que ele está ruim mas ruim ele não é ele é muito bom o Frost mecânica ele tem cara o meu maior problema com o Frost é que ele de engage ele é muito ruim o timing dele é muito ruim o posicionamento dele é muito ruim ele não sabe ser engage posso falar uma parada um guerreiro do chat acho que foi ou na sexta ou no sábado me marcou e me falou que me pegou muito mano o pessoal hypou muito o Frost na época ele pegou top 1 lá tava jogando muito com o XSK dele não sei o que mas ele só jogava de AD carry ah sim Ash esporte ele só jogava não e de AD na solo queue ele só jogou e pegou top 1 de AD carry tá ligado? chat comentando que ele ainda é top 1 viu então mas ele joga ele joga muito de AD carry entendeu e tipo de sup a gente via ele jogando muito bem com o Titã quando ele jogava com o Sup de Pio Lulu, Nami, Renato ele jogava muito mas de engage ele também não faz muito sempre jogou mal então tipo tem que ver até onde ia essa besta mecânica tá ligado? acho que ele e o Greve vão ser as notas mais baixas do time ó o Greve 3 barra 1 barra 10 5 barra 1 barra alguma coisa jogou muito esse final de semana olha o Coelho mano tá bonito ali na foto né? ele tá o Celto Mello ali mano ele deixou o cabelo crescer só pra não ser chamado de Celto Mello papo reto cara vamos começar ali pela Jungle pelo Aegis eu gostei do final de semana dele teve pontos negativos igual é o Belly Emo né? ele matou o time dele no jogo de Diana e no jogo de Brand também mas fora esses dois errinhos a performance dele foi sólida tá ligado? esse jogo de Thalia dele hoje foi tipo flawless foi perfeito tá ligado? ele mandou muito bem o saldo muito mais positivo o de Brand por mais que o time dele estivesse mal ele tava tentando lá carregar pra mim ele foi uns 85, 84 que isso? é muito não? 83? não? no mínimo? nossa tava pensando ele teve dois jogos muito bons e um com a Kita tá ligado? é eu acho que no jogo de Brand ele foi afundado ele realmente jogou bem e o de Thalia ele foi um dos principais fatores pra eles terem ganho junto com o FNB na minha opinião mas cara qual que foi o de sexta? 81 80 ele tem que dar é não eu acho que ele foi um bom de Angler dá pra colocar ele no bom eu acho que assim o pique de Diana eu acho que o pique de Diana puxa ele bastante pra baixo o pique em si é ruim né Diana contra a Zaira pra mim não faz sentido e ele jogou muito mal também né eu acho que a Zaira é total counter da premissa da Diana tá ligado? é porque olha só Golt vamos fazer aqui pela matemática Milon matemática aí ó jogo de Diana ele foi o que? um 67 65 quanto? um bagrão eu acho que ele foi bagrão 63? fala um número é fala uma nota 62 62 62 o de Brand pra mim ele foi um sólido 80 80 80 redondo e o de Italia uns 85 nossa papo de Italia foi raiva esses são os números? é isso mas isso daí não vai dar 80 vai dar 75,6 que pariu então lascou-se não mano dá pra dizer que ele foi um bom de Angler só que não dá pra subir muito gente eu estava pensando tá antes do Miner falar a nota dele eu estava pensando no 78 pro Aegis ai guys eu defendo 80 eu defendo 80 eu defendo 80 eu acho que 80 eu acho que 80 tá redondo se for tá bom 80 é cravado beleza de sexta caralho é o dia de ano é o dia de sexta você pode tocar fora eu fiquei muito triste com a matemática agora que matemática merda cara como isso é possível duas notas pica pra uma bosta e dá 75 ainda isso é a média isso é pô aqui não é nota pica tu tava querendo dar 85 pra ele sendo que o melhor jogo dele na sua visão foi 85 tá bom baixa baixa 79 vai como é que faz acho que eu exagerei um pouquinho é porque eu gostei muito desses dois últimos jogos dele de sábado e domingo tá ligado e ele teve um jogo ruim apenas mas não foi um jogo ruim né foi tipo o jogo ruim é foi o jogo ruim ele afundou solo o FNB dá pra colocar ele no bom vocês acham? é pra caralho o de TF ele foi afundado o de Scarner ele foi paia mas o de Camille ele foi tipo 90 e tralhalhata tá ligado? sim sim eu tô na bag eu acho que aqui vocês concordam que o FNB ele tem que ser a maior nota da Red? sim sim com certeza eu acho que eu acho que ele é o único que entra no bom mano tá bom vamos deixar ele por último então daí a gente vai anotar todo mundo vamos ver o Gravitars o Gravatar Gravatar mano sábado e domingo do Gravatar foi bom a Tristana dele contra o Quark foi uma das coisas mais abomináveis que eu já vi na minha vida que lá era a performance de a Tristana a Tristana dele é low academy com toda certeza o que estava esperando na tela tá mas esse jogo que o Gold está falando foi a partida que o Gravatar estava de Tristana contra a Cork e ele ficou 2700 de ouro atrás aos 20 minutos de jogo sim foi tipo muito feio tipo é um crime dar a Tristana na mão desse cara todo respeito assim ele simplesmente não tem o perfil pra jogar com o boneco ele não puxa side ele não chama responsabilidade o time não joga pra ele porque você joga de Tristana na side o time tem que vir até você você não vai até o time né e ele não sabe fazer isso ele vai de Tristana andando pro mid igual uma mula pra ajudar pro Xamid não sei porquê e não existe simplesmente não existe ele jogar de Tristana no mundo colocar o Tristana na mão dele é loucura aí o jogo de Cork eu acho que é ok né foi ok não dá pra reclamar muito ele jogou matchup inversa e saiu o even e nesse jogo de galho ele foi muito bem tá ligado mas ele não entra no bom pra mim não 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 ele cara ele fica abaixo do Aegis na verdade não é eu acho que ele é tipo um 76 eu acho que é 77 não ou 78 eu não acho que ele fica tão abaixo do Aegis também não e cara a nota certa dele aqui seria um 77 é que a Tristana a Tristana puxa muito a Tristana puxa muito puxa mais que a Diana não é a Tristana puxa muito mais que a Diana mas eu gostei bastante do jogo dele hoje tá de verdade mano ele se aceitar nesse papel e pô performou tá ligado jogou bem só que guys é 77 da galera se a galera não aceita ele tem que ser 76 não não é da galera nunca então é 76 é 76 nossa o chat deu 43 tudo isso o chat tá rasgando nas notas é que hoje foi muito corrido não deve ter sido tá ligado cara a botlane pra mim foi assim de sábado e domingo tá eu lembrando que eu não assisti de sexta eles foram bem abaixo é bem abaixo sim com certeza bem abaixo hoje o Branson fazendo fazendo bastante merda no jogo tá ligado eu acho que ganhou ainda se não tivesse o topside ele com certeza perderia esse jogo tá ligado sim com certeza ele é um tempo ou não não a partida da partida de sexta o Branson não jogou bem também de caixa o Branson ele tá irreconhecível para mim tempos atrás era chumbada e ele tava tentando nesse split eu não tô sentindo isso dele se rendeu né é ele nivelou é mental né mano é que a gente não vem falando muito do Branson já faz um bom tempo já tá ligado sim tá split todo né acho que entra um pouco na linha do Frost tá jogando extremamente mal né F Jojo é tudo isso guys o que que vocês acham do Dão e Eza para botlane aqui sobre nota vamos desenvolver cara me apareceu loucura mas vou perguntar o Branson não é bagre não então olha só eu preciso de ajuda de vocês pra mim sábado e domingo sete três o quanto sexta muda a nota dele muito ele não fez nada no jogo pô no sexta ele foi mais refénzinho não de caixa e o Frost tava entrando com aquela leona velha dele também mas eu acho que o FNB foi o único refém de sexta tá tipo só tô perguntando tá ligado se ele não for bagre pra mim é setenta cravado setenta cravado então vambora setenta cravado bagre no Frost pode ser gosto 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 o Frost foi bagre ele jogou bem no dia de hoje essa réu aí tava um não 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 o Branson é setenta o Frost é sessenta sete 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 oito mas hoje ele tava bem certo hoje o Frost sim o de Hell ele jogou bem mas o de Hakan e o de Leona meu amigo cara não era nível CBLOL desculpa 6 a 6 e não se fala mais nisso 6 a 6 é sério e o FNB é bom bom top bom top bom mas quão bom dá pra gente colocar ele aqui cara não é bom bom mas é bom difícil da marca 82 vocês não acham é também acho guys eu gosto porque vocês acham o FNB 8-2 e o Aedes 7-9 se tipo eu acho que o Aedes teve uma uma semana melhor do que a do FNB acho que não porque o FNB ele jogou de TF refém refém tá Skarner Mau e Camille bem o Aedes ele jogou a Camille foi God o Aedes ele jogou de Diana afundou solo beleza Brand tentou pra caralho perdeu e Thalia mandou muito bem tá ligado tipo ele por exemplo ajudou o FNB no comecinho dessa Lening Phase só pra pra gente refletir vocês acham que ele é 7-9 mesmo? o Aedes eu acho dá pra descer um pouquinho FNB dá um 80-80 redondo pode ser um 80-80 redondo 8-1 é que a Camille foi muito God aí joga bem pra cima e assim com o Aedes o FNB teve dois bons jogos e um jogo ruim só que um dos bons jogos do FNB foi muito bom muito bom e o ruim não foi tão ruim quanto do Aedes foi aquele horrível de Diana afundou solo então beleza 8-1 FNB vai 8-1 8-1 legal e o coach mano deu pra ver uma melhora nesse time ele é um bom coach mano um negócio que eu gostei muito foi hoje depois da Laude ele falar o que ele pensou que os caras iam ser Joane AP Mid e por isso eles iam flexar a Thalia pegar o galho Mid ele falou com confiança e tipo normalmente o cara fala confiança e toma um arrasto tá ligado toma um estompe não o time dele acabou com a Laude tipo ele fez um trabalho bom de análise do que como a Laude ia jogar e conseguiu executar então foi bizarro o que o Coelho fez agora é como que é Gambito Gambito né ele mandou muito bem ele mandou muito bem colocou o greve com esse galho falido aí dele tanque tá a erges de carry FNB de camille uma bot lanezinha ali ok do meta né de in hell e ganharam contra a Laude me tiraram 3 mil reais mas um bom trabalho um bom trabalho oitentinha né stef você acha oitentinha oitentinha tá falando da Diana mas a Diana ele mesmo falou que foi o o Coelho que pediu né quem pediu o aegs né aegs pediu é nenhum outro jogador vai falar né o Frost eu quero a Diana é então 78 é que eu não entendo a premissa da Diana contra a Zaira tipo você tá se calteirando né você precisa entrar a Zaira quer que você entre pra te engolir na porrada se a Diana for muito boa ela burst a Zaira né é mas ela tem que ser pica grossa eu acho que é não dá tempo da Zaira responder tá ligado é eu acho que isso é mais tipo coisa de time bom contra time ruim tá ligado vamos supor que é a Laude picou isso contra a Liberty entendeu eu não acho que dois times nivelados picarem uma bomba dessa sim é porque a Diana ela não é uma campeã boa ela é ruim entendeu fechou acho que é isso vambora FURIA bom time tá top time legal legal 2 barra 1 né 2-1 2-1 2-1 perderam pra PEN só que não tem que fazer né a PEN só é tipo o melhor time é o TANOS no momento é o TANOS cara eu quero falar da montagem do time da FURIA tá porque no início a gente não deu muita bola pra esse time mas acho que esse time é bem montado tá ligado são 3 jogadores ali individualmente bons brasileiros né novos assim de idade né o TUTZ e o Juju são mais experientes mas o Juju não é velho não tem como falar que o Juju é velho e dois coreanos pra tipo completar em posições que talvez não sejam tão boas no Brasil e montar um time bom tá ligado eu gosto da da forma que a FURIA montou o time deles tá ligado ah assim eu gosto 4 tá ligado da FURIA é o ZZK tipo vai parecer ser meio hater mas eu real não consigo ver ele sendo bom ele é o elo fraco do time é mas eu acho que na INTZ ele era esse cara né tipo e agora ele não tá não o cara é bom ele era um bom ele era um bom top ele terminou como um bom top naquele split mas hoje eu realmente concordo com vocês ele é o elo fraco mas eu acho que ele tá melhorando mano eu acho que ele tá começando a se encontrar ou não ou é o Wiz que tá se encontrando demais eu acho que o Wiz dá uma salvada topside também tá ligado mas acredito eu que tipo o ZZK ele pode não ser bom ele perde trade e tal mas ele eu vejo que ele é uma pessoa proativa que ele tenta fazer coisas às vezes faz merda faz parte mas ele tenta e puxa jogo às vezes pro time da FURIA pode ser bom isso porque eles tem tipo era um time muito morno antes né com a IU com o JUT e tal tá ligado não mas eu sinto isso também o ZZK ele tem uma boa noção do papel dele na partida entendeu aham nas fights né no mid game ali porque de fato por exemplo esse jogo aqui eu acho que ele não pega uma assistência até os 30 minutes de jogo sim 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 eu acho que o Wiz é muito bom mano sério mesmo o Wiz é muito bom cara tipo se os cara tá falando que ele é muito bom em treino tipo se ele conseguir jogar o que ele joga no treino aqui acho que ele dá um V9 ele é high 80 né o Wiz não tem segredo o Wiz é muito bom mano não calma ele não é um 80 mas ele é uns 80 e poucos eu acho que ele é acima de 85 eu também acho ele é 85 pra cima tipo o jogo o jogo de Nidalee foi tipo high god high high saço foi o melhor você vê logo eu acho foi o único ali dali não foi papo de 94 essa partida aí essa partida individualmente foi a bizarra e o de Brand o de Brand se para ele foi God também o de Brand ele jogou muito eu acho que ele foi God e de Brand também e tomou um gap do inferno pra pen só né então não dá pra ser God porque tomou muito gap na sexta né mas pra mim mano um 88 tem o 8 aqui no Wizard caralho eu gosto eu gosto eu gosto eu tava pensando em 8x5 é 8x6 agora 8x6 8x7 a gente fica nessa range pra ficar no meio termo a gente chega lá vamos ver vamos ver depois é que pra mim foi dois jogos God dois jogos God dois jogos God e um tipo que foi foda e o Jojo eu gostei assim tirando o jogo de sábado contra a pen acho que eu gostei do Jojo também gostei do IU tá ligado o Jojo ele mandou muito bem com esse Skarner aí ele vacilou mas num geral foi bom o saldo e pô Skarner sup né vamos ficar entre nós que não deve ser o pick mais crooky do jogo né mas ele jogou bem jogou bem sim ele jogou ele criou muita play teve aquela hora que ele dá um pick off no trigo ali na brush do top tá ligado acho que ele mano tirou tirou um caldo ganhou ganhou a lane phase de Skarner também tá sim tá vamos começar pelo Luiz que a gente já tava conversando sobre ele vamos ficar no 8-6 ou 8-7 que é o meio termo do que a gente tava falando pra mim joga pra cima jogou muito de brand ali dali eu compro 8-7 eu compro 8-7 também minero e mesa 8-7 então 8-7 8-7 pode ser tô gostando da dupla Wiz e Toots tá porque acho que dá muito match nos dois tipo um jogar de AP né que é Wiz mais carregador e o Toots gosta desses bonecos de lane phase forte AD o Jim, o Mid, o Jace que são bonecos opressores na lane deve ser eu acho e tipo ele tava jogando bem a lane phase também né sim melhor a lane né que a gente falou do mid não e o cara pô ele jogou bem de Jim Mid jogou real bem lembrando que Jim Mid é roubado tem vídeo no youtube do Mylin tá bom então pode assistir lá se você quiser aprender a jogar com boneco eu cravaria 85 no Toots dá pra dizer que ele é um bom mid também com gosto era um bom mid a partida de sexta dele foi a de deixa eu pegar aqui Furiapen Ruei contra Quark é e ele ficou bastante é foi difícil foi difícil esse jogo contra a Pen aí a Furi inteira tomou gap né tipo como time como individual sim sim 85 tá correto acho que foi só gap mesmo todo mundo agora às vezes é K não sei o que vocês querem fazer com ele mas eu acho que ele não entra no 80 não não de jeito nenhum acho que ele erra em 70 não de qualquer forma acho que é tipo 78 assim um pouquinho acima da média o jogo da Pen dele foi aquele de Urgot que ele conseguiu uns snipers bem legais até pra jogar é verdade esse de caçante aí de sábado ele foi nulo 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 e esse segundo ele jogou bem na moral jogou bem jogou legal as fights ele tava bem forte no caso dá pra dar um 78 aqui 78 ou 79 eu gosto ah dá 78 tá pago pra mim tô revendo aqui o jogo de hoje eu gosto eu gosto é bot lane besta mecânica e velhinho do up ah besta mecânica é foda né porque ele jogou bem também né os dois jogos jogou muito bem de caçante e de z de caçante ele carregou ele é tipo o Wiz e Tuts ali viu eu acho que ele tá entre o Wiz e o Tuts não 8-6 tipo assim eu não digo nem da nota eu não digo nem da nota se vocês até quiserem readaptar a nota pra encaixar o Ayo de uma forma melhor beleza mas eu acho que ele não é tão bom não jogou tão bem quanto o Wiz mas jogou melhor que o Tuts ou não ah faz sentido faz sentido se quiser descer o Tuts 1 ou subir o Wiz 1 pra encaixar o Ayo de uma forma melhor acho que assim tá bom eu gostei eu gostei o Ayo ele foi bem decisivo né tipo mano ele deixava na meio da fight de Kai se usava zonas né tipo gostei bastante do jogo dele mano bem proativo e o Joges ele jogou bem no geral mas ainda assim ele deu muitos vacilos tipo todo jogo ele jogava uns dois cortes assim meio nada a ver mas esse de Leona ele não jogou tão bem então ele jogou arrastado ele deu uma arrastada mas ele ainda é 80 eu acho que ele é low 80 eu acho que 80 é cravado acho que 80 é cravado 80 é 81 na minha opinião aquela ultimate dela dele lá mesmo no raralto não foi muito esquisito 81 pelo Skarner mano porque muito das plays foram criadas pelo Skarner dele tá ligado ou não é foi sim tá ligado sendo que é um pick que pô é difícil jogar pode ser tá bom e pelo Bnerva ele ganha pontos também por esse cara ele era Red por ser bicho amado né 81 pela fantasma esse Skarner aí ele carregou solo o Laning Phase tipo ele tava dando muito poke lembra com Qzinho W ele tocava sozinho tudo bem que foi contra a bot lane do fluxo né mas mano é muito doideira tu pensar isso ah o Skarner deu muito poke na lane que porra é essa como que isso funciona para top laner não é tão estranho falar isso é é não no top ele regaça e a Steph boa né de Leona guys ele é 80 com 80 aqui porque mano eu tô gostando bastante dessa fúria mano gosto muito dos drafts deles também cara ele não é mais do que 80 não ele não é um god se ele for 80 não é na portinha não porque repara trouxe pick novo para bot lane trouxe pick novo para mid lane tá ligado é Jim mid Jace mid que tava aí adormecido fez a Nidalee funcionar no Brasil Nidalee grande exato mano acho que é god é ele tá mandando muito bem tá ligado em tudo o time tá melhorando vários mid ele é god ele tá na portinha eu acho que é ele é god e assim ele tá trazendo vários picks novos e os picks estão dando certo diferente de outras que a gente tá vendo foi o Varus mid o Jim mid Skarner suporte a Nidalee aí do Whisky a gente não tá vindo nenhum outro jogando bem ele tá conseguindo encaixar bem na composição mas quem traz isso são os players o cara que tem que spamar solo kill e falar aí coach quero jogar de Jim mid se a gente pega essa Nidalee aqui esse Skarner aqui ele vai ter que subir pra suporte porque a gente precisa de uma front line pega um matchup melhor no top entendeu tem essa lá você não vai pegar uma luluzinha com a Nidalee entendeu pra mim ele é God eu acho que tudo que ele fez até aqui dentro desse time da fúria que agora todo mundo fala que é ok mas antes todo mundo chumbava essa fúria tá ligado até então era um time de bichas mudas para a gente você compra o God também Dudes chat eu acho que ele merece o God eu aceito também ele tá administrando muito bem esse time não acredito que ele vá muito longe tá ligado caso pegue playoff é um top 5 top 4 estourando muito no máximo mas ainda assim para uma line que foi formada se o ZZK melhorar pode ficar esquisito eu acho que se o ZZK melhorar e ele não entrou desde o início do A Fúria né esse coach tipo do início desse split tá ligado e eu acho que deu pra ver claramente a melhora depois dele então tipo qual que é a curva não 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 acho que nesse split ele não entrou nas primeiras semanas se pá ou não não sei não sei posso estar falando de boa confirmo aqui para você posso estar falando besteira é de boa vamos pro próximo time ele é do Rio Unido ele é Disney da Scotland Scotland é como em português mesmo? Escócia 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 ele é da Escócia e o nome dele é Scott que é mais escocês que isso que ele tava em chamada de vídeo né tava online cara um spoiler o melhor analista de LOL que eu já tive na vida ele era escocês também tá e não dava pra entender uma foda do que ele falava quando ele entrou no time nossa aquele outing que o Leleco deu no de hoje foi bonito demais 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 puta que pariu deu aula de trade mas agora aqui é INTZ não? é INTZ ou o que? eu acho que é INTZ é provável mesmo né? é INTZ canalha teve um final de semana bom bom hein? esses igs dele foi muito bacana tirando o de hoje né? aham é fora hoje hoje foi lixo né? é mas ele de Jinx dando pentakill não deu muito damage também tá eu tô gostando muito do damage tipo ele tá sendo a cara dessa INTZ para mim a INTZ só faz as paradas quando o damage tá lá por exemplo aí ó matou o bode porque o damage estava lá tá vendo? o damage ele tá presente em tudo ó INTZ 7 kills ele tá ele tem 6 assistências ó mais uma vez aí tá vendo? malgaste gato ficou louco aqui é laranja né teu gato? é é o Garfield eles não são tipo os mais demo que tem? como assim demo? os capetinha ah ele é o capeta aí tá vendo? madrugada não consigo dormir mano todo mundo que tem gato laranja fala que eles são mano ele fica correndo aí arranha a cama aí passa em cima da minha cabeça mano joga joga pro lado joga pro alto bagulho é doido joga né? bagulho é doido do gato quando ele tá endemoniado não tem o que fazer o Iupes que não teve um final de semana assim tão legal né? esse canning dele foi péssimo tá ligado? não gostei muito dele mano a Gwen dele hoje foi a melhorzinha né? na verdade ele tentou carregar mas o time dele perdeu muito putz mas eu acho que ali ele conseguia carregar viu? ah eu passo um pano mano perder mano você tentar carregar contra um Draven Monodraven que tá dando Snowball é tipo loucura é muito difícil eu acho que o problema foi que ainda tava cedo no jogo se é um pouquinho mais tarde ele jogando na side acho que dava mas ali teve um problema ele era muito rápido né? é foi muito cedo mas o Yuppies ele atualmente tá sendo elo fraco desse time da NPC viu guys o de Kennen ele intou intou solo ele jogou mal e o de Gwen botaram ele numa posição que ele poderia carregar e eu sinto que ele não aproveitou bem os recursos ele é durinho durinho o de Gwen eu acho ele bem durinho também mano papo reto a gente saiu 2-1 né? esse final de semana ou 1-2? 1-2 1-2 1-2 canalhas time safado era pra ser 2-1 né? e Amp mandou muito bem nesse jogo aí ele foi MVP para mim cara foi ele sempre tem sigraguinhas né? uhum eu ainda pelo draft eu tinha cantado a pedra desse Gragas dele aí ele não é muito tipo Thalia player brand player etc tanto é que o brand dele é horroroso lembra de episódio passado? é mas Gragas é o nome dele mano ele é o Gragas ele joga bem mesmo todo jungle da CNB joga bem de Gragas mano verdade é pro hotel Minervo ah ah pior que cara pior que eu gosto desse time da NTZ mano mas eu acho o time muito dependente do damage ainda tá ligado? é acho que ele tem que fazer acontecer ele tem que dar o engage ele tem que fazer a rotação ele tem que controlar o objetivo pra acontecer tipo mano parece que os solo laners não fazem por si só algumas coisas tá ligado? tipo o Dioge e o Yups né eles não criam uma vantagem na lane pra poder abrir o mapa ou algo do tipo acho que tudo depende muito do damage fazer as coisas tem que começar por quem aqui? tá vamos dale Yups qual que foi o melhor jogador? foi o Yamp? Dioge? no geral? acho que o Yamp mano não 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 caralho é depois dessa partida de Zeri? é porque ele teve dois bons jogos né dois bons jogos o Penta e o Dizigs jogou bem também é que o Yamp deu um V9 de Kragas e ele teve um bom jogo de Skarner também essa cena da mãe do Ninja chorando é muito fofa mano já já sorteio o Gaze do PC daqui a pouco tá Gaze depois das cartinhas sorteio do PC e da skin do Faker que custa mais de um salário mínimo o segundo lugar recebe somente a skin do Faker que pô é sacanagem coisa linda e o primeiro lugar o PC Gamer mais a skin do Faker vamos lá Yamp naquele jogo por mais que o Ninja tenha dado um Penta Kill o Yamp foi mais impactante ele teve uma nota maior ok nos jogos que eles perderam eu acho que o canalha ele arrastou nesse Zeri tá totalmente aquela kill do Draven por exemplo foi totalmente crucial pro desenrolar do jogo porque o Draven voltou de BT da base é aquela trolladinha né é e eu achei que o jogo de scanner do Yamp foi bom mano de Jango gostei também do scanner dele o jogo de sexta que a INTZ estava contra a Cade é que a gente precisa avaliar quem foi mais relevante o canalha foi melhor sim o ZeeGolf tava bem é como é que a gente avalia isso talvez mesma nota por motivos diferentes pera a gente tá falando Yamp e Ninja cara é porque o Ninja teve um jogo horroroso hoje tipo cagaram na cabeça dele entendeu e esfregaram ainda enquanto o Yamp não tipo ele teve o X-Zal ele não foi nesse nível? não nem um pouco nem um pouco é o Yamp é maior pra mim o Yamp e esse de Gragas dele foi excelente o de Gragas muito bom o do Skarner ok mas o Draven tava gigantesco tá ligado acelerou ele não teve muito como o que fazer 7-8 é 7-8 7-8 e o canalha fica 7-7 da galera? legal ele merece guys 7-6 não? ai é eu acho 7-6 porque ele foi foi muito cagado hoje guys hoje foi ossada tipo hoje ele foi o motivo da derrota pesado esse sorteio tem que ser sub tá guys então quem quiser participar se inscreve tanto no youtube quanto no twitch funciona e não precisa botar exclamação pc ou exclamação sorteio qualquer coisa só dá o sub só dá o membro no youtube um dos dois e tá de boa legal só dá o membro que o Minerva escolhe o canalha querem abaixar ou o 7-7 tá bom? cara 7-6 não? eu deixaria 7-6 7-6 e o damage meia boa? na baixa acho que é low 70 não? eu acho que é no máximo que dá pra dar é 7-5 eu acho que é 7-2 7-3 vamos 7-3 no cocão? aham é foda né ele ajuda muito o time tem que fazer tudo tá ligado? e ele perde o individual daí né tá ligado? de hoje cara na moral viu? eu acho que ele foi legal também tipo o de Tristana lá mandou bem né? contra a Kid essa é daquela solo kill né? que ele tomou nível 4 ele tava bem até no jogo eu dei essa solo kill aí mesmo esse aí foi meio esquisito ele tá abaixo do canalha né? sim eu acho que ele é bem 7-5 vocês não acham não? 7-5 eu gosto bem mediano foi a definição do meia bomba ali mano nesses três jogos o Yupps é bagre tá guys? é o Yupps é bagre o Yupps é bagre e ele não é um bagrinho tá? é o Yupps é bagre eu acho que ele é um meia meia ah não eu acho de boa eu acho de boa por mais que ele tenha sido o menos pior entre aspas nesse último jogo de domingo nossa gameplay dele tá me incomodando tem um tempo já cara parece que ele tá nervoso duro mecanicamente jogando assim é o que eu falei mano hoje uma boa Gwen teria ganho um jogo solo um cara realmente bom de Gwen ele fez se não me engano 07-08 de Kenny sem noção nenhuma do boneco de Renekton ele não jogou bem ele tava só acompanhando o time dá pra você ver que o time estompou e ele tá 0-2-6 e o de Gwen eu acho que o draft no geral estava numa posição onde ele conseguia ter um bom resultado conseguia carregar ele ficou forte e eu senti que faltou dele também guys rapidinho só esmilinguido de Jesus deu mil mil como é o nome bitches e disse vou ajudar o chat com sub giftens espero que algum de vocês ganhe o pc esse cara esse cara ele é gente boa ele é gente boa imagina se o cara imagina o cara que ele der sub e ganha você não gastou nada você não pagou nada e você ganhou um pc gamer e a skin do filme esse cara ele é gente fina ele é gente fina ele deu 100 subs 100 subs coisa linda ah lá é gode esse cara é gode não o cara é bom ah tá é que ele deu 100 subs agora mas na história do canal ele já deu 940 inscrições de presente nossa esse cara é bizarro nossa esse cara é muito gode mano esse milíngue dá muito gode ó e aí Stephanie tem pesigas vamos para o Aos bons drafts né como sempre bons drafts cara penalizar coaches por ficar colocando o Skarner Jungle é válido porque eu juro eu sou muito hater de Skarner Jungle tipo é como se ele fosse um campeão inteiro e completo na top laner enquanto na Jungle fosse uma metadinha ou tipo 70 uns 60% tá ligado ah mas eu acho que ele eu acho que ele jogou bem tá ligado tipo a gente a gente deu 90 pro Winston qual que é o nome do cara a FURIA sendo que eles blindaram o Skarner tomaram o counter de algum boneco lá jogaram pra SUB pra SUP e pegaram o caçante top tipo nem foi um counter top só que o Skarner funcionou o mesmo jeito é que o Skarner também funcionou eu acho que o draft pra ele tá funcionando tá ligado não acho que é culpa do Skarner o Skarner é que ele não funcionou não porque eles perderam contra a Liberty não mas acho que tipo o Ninja o Ninja por individual não foi coisa de time não foi macro o Ninja perdeu esse jogo individualmente acho que isso não pode cair pra cima do AOS tá ligado tá eu daria 80 após o TFD em TZ eu daria tudo é 80 80 foi um pensamento intrusivo você quer defender esse 80 Ranger o porquê porque eles saíram 1 barra 2 perdendo contra a Liberty hoje ganharam contra a Lois apenas é mais por causa dos drafts mesmo eu acho como um todo você disse é eu acho que é uma boa staff tá ligado no geral o que eles estão fazendo como time tá funcionando né eles são um time que estão sendo competitivo aí no campeonato eu sempre achei o AOS bom ele deu mais 60 hein God 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 demais então fecha 80 no AOS e vamos para o próximo time produção ai cabum legal 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 cabum tá promissora tá gente tá 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 legal o time tá muito diferente mano cara as vezes acontece umas coisas malucas que eu não consigo decifrar o Scary para mim dentro do Academy ele não era tipo top 2 jungle ele era o top 3 4 e tinha partidas que ele era o top 90 tipo que ele trollava intando tá ligado mandando muito mal era mais feito que encoxar a vó daí ele subiu para o CBLOL e ele deu uma play a play de vai hoje que foi muito bonita tipo primeiro o que poucos jogadores teria culhão de dar aquele flash aqui de vai mas porque aqui no Brasil todo mundo tem esse medinho tá ligado porque é muito fácil você falhar e ele fez isso e ele fez isso e ele fez com uma maestria bizarra 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 tipo mandando muito bem o que acontece ele deu um gap do inferno no AES esse jogo eu sei o que que é mano e os caras sempre falaram disso eu joguei né com o Scary o Scary eu acho que ele tem problema de motivação tipo quando ele tá na Academy ele tipo não liga tá ligado parece que pra ele tudo faz tipo foda-se e ele sente animado jogando CBLOL e aí tipo performa melhor quer jogar mais solo kill quer fazer o Carval 4 mas no Academy ele tipo eu acho que ele sente que ele não é nível Academy e botam ele lá e ele tipo fala tá vou jogar essa merda tipo vou acordar as 3 tipo várias vezes acho que até o Crashel já falou que tipo eles pedem jogo do Academy porque o Scary acorda na hora do jogo joga e tipo é isso caralho é mentalidade paia né é isso tá ligado mas assim ele é um cara ele é um cara bem dedicado mano pelo menos quando eu joguei com ele ele é um cara bem dedicado não 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 o Dude sério ele é a pessoa mais louca que tem porque ele passou um minuto fumando a mentalidade do cara depois ele vira e fala mas ele é muito esforçado ele é esforçado eu acho que ele é esforçado quando ele tá numa situação propícia a isso tá ligado quando ele não tá é sim tá ligado quando ele não tá eu acho que ele tipo porra o que que eu tô fazendo aqui mas aí esse é o cara que quer receber antes de trabalhar e não trabalhar pra receber é pode ser é culpa dele com certeza fidar no Academy é culpa dele mas assim tem um motivo tá ligado isso não é motivo porque olha o que ele fala dos amigos eu elogio bastante o Scarry falo bem dele tá ligado acho que ele é um bom acho que ele não tem que voltar pro Academy só isso acho que ele não volta não assim vamos ver né hoje o CBLOL é que ele tá bem 880 teve final de semana passada ele tá bem mal e você tá bem bem duas vezes que o Scarry foi substituído pra botarem um jungler pior no lugar dele nossa é verdade coreano né o Flawless e o Maurangue nossa o Flawless é brincadeira se a Kabum fizer isso de novo eles tão de sacanagem com o cara aí eu tiro ele da Kabum vou fazer uma aspas aqui tá Flawless era melhor que o Maurangue noaaah em treino era isso que é o pior em treino era não sei se é em treino não em treino era é que eu também não treinei com o Maurangue pra saber né então mano eu lembro até hoje tipo o primeiro jogo do Flawless o baiano mamou ele de um jeito que você ele xingou todo mundo do time os outros quatro e batendo no peito o Flawless é muito bom meu Deus do céu cala a boca Minerva Eza vai tomar no cu Nicoloff trouxa não sei o que o Flawless é muito bom na outra semana já começou tá ligado tanto que eu sinto que o Maurangue ele até herdou uma parte desse ódio pelo Flawless que depois o baiano passou a ter porque no momento que o Maurangue ele já chega ali ele já tá desconfiado quando ele pega a Mumu ele já divou o cara ele nem jogou ele já tá divando o cara primeiro jogo ele divou já ó a Kabum ficou 2 barra 1 então eu acho que não dá pra dar God mas eu queria deixar o Scary na porta mano legal o Disyra ele jogou muito o Disyra ele foi God tipo assim ele estompou a Red ele desgraçou o Aegis nesse de Brand também ele jogou bem não foi tipo não era o jogo mais fácil do mundo pra jogar de Brand tá tipo jogar de Brand contra Olaf, Hell e Syndra não é fácil e eu acho que ele teve um desempenho legal e nesse de Vai também ele foi um dos grandes tipo assim quase ganhou o jogo quase ganhou o jogo aquela play dele na galinha que ele tenta o que pela parede erra faixa pra dentro da galinha carrega o que de novo e mata o Jin Solo pô mecânica de mano de cara bom mano sim eu acho que 8-9 8-8 64 mano não se dedicou no Academy 64 cara mas aí é o que tá mano será que tipo assim o House não é God o House pode ser que seja eu acho que ele é God eu acho que ele é God eu acho que o House é o House isso é o que eu sempre falo dele podem xingar ele de tudo mas o House quando ele tá motivado não é que ele é o melhor mid brasileiro ele é o melhor mid das Américas tá ligado quando ele está motivado a mecânica dele é muito boa mano o jogo dele de Italia hoje foi bizarro foi bizarro a cada um minuto era uma play era ele lutando lutando bem de Italia caindo para o lado certo caindo para o lado de Dadano obviamente foi uma hipérbole eu ter dito que ele é o melhor mid das Américas mas ele é o melhor mid do CBLOL quando ele tá motivado pra mim era 90 a velocidade que a Kabum tava jogando ali por volta dos 25 30 minutos nessa partida contra a Cade que eles estavam fazendo play com o House geralmente liderando ali matava bot matava mid matava top matava bot matava mid matava top fazia dragão tipo tava insano velho eu realmente comecei a botar fé na Kabum depois desse jogo que na verdade eles perderam pra Cade mas tipo entendeu eu senti que foi muito mais vacilo de etemização do Netuno a Kabum pra mim não era favorável porque tinha muito dano mágico contra um time que pode facilmente fazer face mercúrio acho que a Cade vacilou bastante mas eles me surpreenderam eu acho que o Netuno e o Lone ele perdeu essa partida eu acho que eles perderam nas side lanes não entenderam que eles tem dois ult de rotação e quiseram faltar 5v5 em todos os momentos nossa mas cara vou ser honesto tá o Lone eu fiquei com agonia dos últimos minutos dele nessa última partida de hoje tá ligado porque desculpa você picar TF totalmente contra a sua condição de vitória e era TF de exauste ele solaria qualquer pessoa no top e ele ainda rotaria para lá lutando tipo dos lobos já porque ele tava com o ultimate máximo né e tipo ele simplesmente não fez e é o que o TF faz tipo é a mesma coisa do que você comprar um cortador de grama e não usar para cortar grama tipo não faz sentido entendeu ele tem que ser penalizadinho por causa disso tá porque é bizarro mas ele jogou bem ele jogou bem tá tirando essas partes acho que ele jogou bem ele foi um bom top ainda assim foi o de sexta o de sexta foi de mal puto mal fight contra TF ele fez o papel dele tá ligado fez bem fez bem o papel dele pô eu acho que ele é bom sim eu acho que ele é 80 eu acho que ele é 80 se quiser penalizar deixa 80 cravado é se quiser penalizar deixa 80 cravado o mal fight dele foi muito bom foi 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 tipo foi tão bom o mal fight dele quando ele lutava o carry inimigo flashava embaixo da ult dele esse era predict mano o mal fight dele deu uns 2 mil reais para mim viu só lembrar que o house aqui o jogo de sexta que não está aparecendo foi o jogo de cork contra a tristana do gravitar que ele coloca quase 6 mil de ouro em cima do oponente e daí você fala ah lendas mas é contra o gravatar qualquer um faz isso a gente não leva em consideração o oponente tipo a gente considera a performance individual do jogador para não gerar injustiças aí e falando em house confirmado no depois do crime tá maile guys line up do depois do crime confirmada house e titanzada cheske dele cheske vraulens legal titan e house o house aí para ele né mano dar o aval dele né quer dizer falar sobre essa fase que acabou passou e agora parece que está melhorando e o titan que mano a pen vem vivendo aí a melhor fase estão jogando para um caralho e vamos ver se vai continuar assim também beautiful vamos para o netuno guys netuno que assim ele está voltando a brilhar aos pouquinhos ele está engatinhando né mas eu gostei dessa semana dele acho que foi a melhor do cb lol até aqui sim mandou bem mesmo deixa eu só dar um expose de antes guys o jojo arregou porque ele enterrou a red e a red ganhou ele ficou fracão ele ficou fracão ele falou melhor eu não ir se ele tivesse perdido hoje né mano aí ele ia ouvir bastante só que ele ganhou sim pode continuar desculpa então eu gostei desse jogo de zere dele tá gostei desse jogo de ziggs ele só perdeu muito para a loja muito muito foi bizarro o que ele fez gostou o jogo viu custou o jogo mas assim mecanicamente ele tava bem de ziggs ele tava certo ele é um bom ziggs ele deu bastante dano olha ali ó 57k tá ligado e o din dele tava bem também na sexta ele ganhou contra a red quem quão bom ele é porque para mim ele é bom pra mim é 8.6 8.3 8.4 nossa 8.6 é muito não é muito sério mas isso é muito grave é isso é muito grave apanhar para a loja é bem grave acho que é um 8.3 eu acho que se ele builda certinho se ele tivesse um rabadon ali tipo aquela fight do elder poderia ter sido diferente ainda acho que não foi o problema que custou o jogo acho que faltou ele jogar mais side lane na minha opinião mas não sei vamos pelo menos dar 84 é porque eu acho que o Celso ficaria com esse 8.3 mais ou menos eu acho que o 8.4 era suave para o Netuno tá bom o Celso com esse 8.3 é é e o Ares bom coach também né cara bom bom esse time está melhorando muito cara o Ares mano o Ares foi injustiçado durante todos esses meses a gente deu 50 a gente deu 51 a gente deu 40 a gente quase deu zero para esse cara e no fim das contas tirou o Von e o time mudou da água para o vinho mas a gente avisava Milo a nota ali era para o Von na verdade o Nicoloff que ficava insistindo em botar o Ares não Nicoloff a gente Nicoloff é do Von aí o Nico não, não vou botar o Ares aqui porque ele é mais bonitinho e tal eu gosto dele aí ó 50 para o Nicoloff dito isso dá para botar o Ares no God pelo pelo tanto que ele melhorou esse time os drafts estão muito bons God não é um high 80 vamos ter high 80 aqui God tá é que ele mano ele transformou muito esse time mano 8 7 8 8 o que vocês acham eu acho que é um 8 8 8 8 8 8 8 8 tá bom tem coisa para melhorar detalhe esse macro pode falar pode falar não, fala você esse macro da Kabum de hoje custou o game tá ligado não foi individual não acho que foi alguém jogou mal individualmente mecanicamente foi macro e isso aí tem que pesar no coach tem uma coisa se a Kabum vencesse hoje contra a Cade e o que era bem fácil na verdade eles estariam com 4 vitórias seguidas sabia última pergunta em relação ao Ares a individualidade do House foi mais importante do que o trabalho em equipe e a melhora do time para a vitória deles repita o que fez mais a Kabum ganhar a Minerva a individualidade do House ele carregando os jogos ou essa melhora que o time teve como um todo devido a comissão técnica eu acho que foi o time todo do Ares eu acho que teve um quesito de individualidade também muito forte do House entendeu esse que é o meu ponto não é o coach que faz você abrir 3k de vantagem em 20 minutos no oponente não é o coach que faz você bater os hoots mais insanos de Thalia e conseguir uns pick-offs bizarros que só ele consegue no campeonato entendeu sim 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 mas eu acho que tá pau a pau ali por isso que um recebeu 90 e outro 8-8 tá ligado perfeito perfeito eu acho que é adulto por mim tá ótimo podemos ir próximo right kid stars kid stars age o time safado viu o smiley hoje misericórdia hein nossa o smiley parece que ele tava entrando velho o Didin tava entrando claro que o time meio que guivou muita coisa pra dar recurso pra ele não necessariamente guivou mas acabou sendo assim e no fim das contas ele não correspondeu agitou bastante e ainda ganhou puta que pariu mano e ainda ganhou jogou muito meu dinheiro house canalha sério mano nossa senhora hoje eu dobrei minha banca apostando mano só que poderia ter triplicado isso aí em TZ ganhasse mano a Cade me forrou de uma forma mano bizarro biaço da puta considerações sobre a Cade guys como é que vocês estão sentindo o time eu gostei muito do ProDelta tipo como que eu posso dizer o ProDelta em alguns momentos ele tem alguns resquícios do ProDelta split passado tipo meio palhaço assim tá ligado mas só que no overall ele é muito bom a play que ele fez hoje de entrar no Warhauto e matar eu acho que o próprio House foi bizarra guys foi da hora tá ligado o 2v2 dele que ele mata o Cells no bot tipo mecanicamente muito clean mano tá ligado que ele flacha estacando o E do Alistar dá um soco joga pra trás pô tá muito clean ele mas fez o Armog para a Rakan olha ali me lembrou agora é eu não gosto não tá ligado tipo eu vejo alguns da LPL e LCK fazendo mais itens de CDR mesmo aqui a gente tá muito focado nesse Warhawk só né é porque o nosso para o nosso meta Brasil o Armog é clean né porque você vai toma um poke volta e fighta novamente tá ligado é é bizarro mas em teoria tipo esse jogo acho que o Moçolari era melhor por causa do Ziggs e Kenny tá ligado ajudava mais o time mesmo mas acho que é o Minerva né que fala que não gosta de fazer Solari de início porque Solari escala com level não sei o que não sei o que lá é eu não gosto não de primeiro item eu não gosto não acho podre para a Django para a Super é God para a Django eu não gosto não Super eu acho suave tem que ser muito puta né pra de primeiro item como o Django você vira e faz Locket o que que vocês acham que falta nesse time da Cade certo para eles conseguirem chegar no patamar ali da Pen Laude não chega eu acho que é eu acho que é eu acho que é mecânico eu acho que é mecânico eles não não sei se eles tem patrocar tá ligado ah eu acho que chega eu acho que pode chegar eu acho que o que vai acontecer é que eles vão começar a evoluir individualmente pra chegar no nível da Pen Laude e talvez eles vão ter que substituir os jogadores que não conseguem acompanhar é eu também acho eu acho que esse elenco é impossível eles ganharem tipo pode ser que os 5 cheguem no nível de Pen Laude mas pode ser que só 3 só 2 tá ligado mas acho que eles tem uma evolução boa ainda individualmente mano pra mim eles precisam de mais um star player velho e assim eu não sei se eles tem condições de ter esse cara no elenco atual tipo assim o Gigo ele é star player tá ligado é eu acho que pra você ser campeão você tem que ter pelo menos 2 pô mas olha só tipo por exemplo é tipo receita de bolo o ProDelta na Pen cara ele era ok mas melhorou muito tá ligado o Desames não era isso tudo falavam que ele era bom no treino mas não era isso tudo no CBLOL melhorou tá jogando bem o Leleco ninguém conhecia tá jogando bem tipo qual que é a curva dele será que eles chegaram no teto ou eles vão subir mais porque se subirem mais 4 star player já o Leleco é um caso muito estranho porque eu acho que ele não consegue ser melhor do que ele é hoje será mano acho que consegue é mesmo eu acho não eu digo pelo estilo mano eu digo pelo é eu não sei pode ser brisa minha pode ser que eu esteja completamente errado é só um chute uma intuição tá ligado mas ele é Oriana player tá ligado pô mas eu vou te falar você não sente que ele devido a suas proporções tá chato não me xinguei você não acha que ele lembra muito o T-Nows pode ser pode ser de ser muito safe jogar o básico fazer o feijão com arroz o problema é que o T-Nows faz o feijão com arroz mas do lado do mundo bom pra caralho é isso mesmo demore pra chegar nisso mas pô vai fazer um feijão com arroz muito bem feito não mas o Tim ele começou fazendo esse feijão com arroz ele tinha medo de arriscar mas depois ele já foi lançando ali um macarrão um carbonara não tem problema ser assim tá ligado só que eu acho que tem que ter um cara com mais perfil de carry no time porque o Smiley também não é entendeu esse que é o meu ponto os dois carry da Cage normalmente dão menos dano que o top laner deles tá ligado e eu acho que um cara que tem o potencial pra ser um super carry muito foda é o D's Amis tá ligado então assim acho que o D's Amis é muito bom também eu acho que a Cage com essa line up é Eterno a terceiro lugar é impossível eles ganham a melhor de 5 tipo em Laude na minha opinião é Eterno é forte mas eu sei que meu opinião é forte meu opinião é muito forte mas é o meu eu acho que nesse split o D's Amis é só pica né eu acho que nesse split se eles jogarem sem MD5 eles não vão ganhar tá ligado exatamente conta bem Laude mas acho que no próximo split pô se eles quiserem manter essa line up fazer um boot camp e ter mais evolução eu acredito que esse time aí pode ter mano talvez uns 4 jogadores muito pica pô eu acho que tinha que trocar um cara aí tipo assim por exemplo um house nesse time tinha chance tá ligado eu acho que precisa de um cara doido mano um branch nesse time tá ligado não sei é só o palpite mano mas falta um cara mais putão junto com o Guilher eu acho que hoje não tem jogador é é bem arrasto né ele é putão tem que pensar um off topic off não né desse assunto tem que pensar Ranger que o Seale ele não como que eu posso dizer ele trabalha pro coletivo ser maior e melhor tá ligado eu não sei se ele liga muito para star player e coisa assim tanto é que esse time da arcade você olha e você pensa muito mais no coletivo do que propriamente individual até mesmo o Guigo que era individual antes cada vez que passa vai perdendo cada vez mais entendeu ele prefere muito mais que o Guigo use a inteligência mecânica dele com a vantagem da Lenin Phase pra rotar ajudar o desame do que matar o cara entendeu eu acho eu acho esse time muito bom tá ligado muito bom mas é o que eu falei pra mim eles são eterno terceiro lugar e eles sempre vão espancar os times pior que eles só que eles não conseguem ganhar do time melhor que eles entendeu esse é o sentimento que eu tenho em relação a eles eu concordo com você talvez o senhor até já pense nisso tanto que tipo eu acho que ano que vem tem grande chance do Morteus entrar no line up eu acho acho que seria bom a longo prazo apesar de que eu acho o Smiley bom isso que é foda todos os jogadores são bons tá ligado só que tipo assim pra mim todos os jogadores são tipo 85 e o Giga God entendeu e é difícil você ganhar o CBLOL com um God só entendeu esse que é o meu ponto eu acho que o ProDelta ele tá longe do teto dele ainda eu acho que ele é um cara que tá desenvolvendo muito esse lado aí de movimentar o mapa e a Lenin Phase dele é sólida e o Diz Ames é quem pode tipo cada vez mais melhorar mano ele tem esse potencial que todo mundo fala e eu acho que ele pode alcançar né eu acho que o Diz Ames é o que pode melhor ficar né nessa line up vamos começar pelo o Diz Ames que hoje não jogou tão bem assim de Maokai só que foi um jogo muito caótico onde tipo a performance de todo mundo dessa cage oscilou muito mas os outros dois jogos tanto de Zyra quanto de Sejuani dele o de Sejuani dele foi muito legal e o de Zyra foi bacana com um errinho tá ligado aquele flash podre que ele dá ali no blue é o flash parado contra a red o flash fica parado no blue inimigo isso tipo pra mim ele foi um bom jogador essa semana mas o quanto vocês acham um bom pra baixo ou um bom pra cima eu acho que foi um bom pra cima só lembrar o jogo de Sejuani dele ele quase foi MVP tá se ele não foi MVP ele quase foi MVP acho que foi o smiley e daí o de Zyra foi bom e o de Maokai foi ok foi bom também foi bom também foi três bons tá ligado acho que um 8-4 8-5 tá ok eu gosto acho que o 8-5 eles saíram 3-0 3-0 é eu gosto do 8-5 nele hoje ele tava morrendo não foi o melhor final de semana dele não foi o melhor final de semana dele mas eu acho que ele é tipo o jungle mais consistente do Sebelol junto com o Carioca mano sim sim no primeiro turno sim é o Carioca acho que foi melhor no geral mas ele também tá com desempenho muito bom tanto é que o próprio Sebelol deu o botou o de Zames como o melhor jungle do primeiro turno tá não concordo mas o ponto é não tá tão distante assim tá ligado ele também está ali batendo na portinha mas tá bom vamos para o Leleco deixa eu abrir uma discussão aqui rapidão o Whis recebeu 87 fazendo 2-1 sim mas o Whis foi muito mais brilhante né é verdade a Nidalee dele foi sacanagem de bom o Brandt também foi muito muito bom também o Whis teve dois jogos God mano a nota do Dezames perto do Whis tá legal o Dezames não teve nenhum jogo God tá certo a cadeira do Dudes tem boca e nariz olha aquilo ali guys nariz e boca e os dois olhos ali olha que nariz o orelhão parece o Brucer mas isso mano isso daí é meio que demoníaco não é o coisa ruim que faz nessa porra viado mano mas eu consigo ver a cabeça de um ciclope ali vocês não conseguem pegar uma boquinha aí o olho junto assim e daí o cabelinho em cima mano parece aquelas estátuas lá do tá ligado que tem exato esqueci o nome daquela estátuas do caralho exato os totens os totens ó mas em relação ao Leleco eu acho que ele é low 80 eu acho que ele foi um bom mid mas nada demais né foi só bom né ele foi isolado se eu não me engano ele jogou de Kork contra a INTZ dá aquele áudio ele solou ele solou o Dioge e jogou de Tristana contra a Red e contra a Kabum é tipo nesse jogo esse da Kabum aí ele empenou né é ele foi ele foi apagadinho é porque venhamos e convenhamos esse jogo era pra Kade perder a Kabum não quis vencer tá ligado esse jogo era pra Kade perder só que eles acabaram vencendo ali numa última luta pelo Bafinho mano os jogos do Kade tão meio feios né cara eu botaria ele 80-81 Leleco para mim um bom mid laner anyway mas tipo não tem como aumentar muito eu acho que o Cluedes Amos por exemplo foi mais sólido do que ele que isso mano você não acha? não não o Titã entrou no chat e mandou um Willian da maconha Dudão eu sinto muito avisar para você viu mas você está sentado agora numa cadeira demoníaca o bicho ruim está nela depois você olha o mod coisas cabulosas aconteceram mas assim tá de boa né porque você é tão feio que eu acho que até o diabo vai recusar espantou né ele vai olhar assim acho que engraçado mano falando mal do corpo dos outros mano da hora mano maneiro body shame acho que legal mano olha só que lixo né cara ele fica o tempo inteiro me chamando de gordo não sei o que aí agora que eu faço uma piadinha ele faz isso aí fica o chat inteiro espalando paia é claro né paia a corda sempre estoura para o lado do gay gordo periférico afeminado portador de doenças mas tudo bem né tudo bem apenas mais um dia tá temos o Minerva peitudo digo é ué mas tá diferente isso daí esse é outro hein esse é outro o Gigo ele é raio 80 para mim ele é dois jogos de rumble ele deu um v9 foi mvp dos dois se eu não me engano e o de caçante eu não lembro muito bem tipo ele sei lá fez um papel normal eu acho né se eu me lembro quem carregou quem carregou mais foi o de exames e o smile eu acho nesse jogo né o de rumble contra a INTZ foi muito bem de caçante contra a red né é de caçante contra a red ele foi acima do de exames esse final de semana não não definitivamente não ele tá entre o leleco e o de exames eu só não sei exatamente o onde mas ele foi dois mvp de rumble acho que foi só foi só contra o INTZ o CBLOL deu o mvp nesse último jogo né mas eu acho que o nosso mvp foi quem foi pro delta eu não lembro ou smile não sei lá viado não mas é de fato ele deu muito dano nessa partida ele deu mil de dano por minuto nesse último jogo aí mil e cem né e o de sábado de sexta né ele espancou e ups espancou espancou e carregou também né não ele é ele é um pouco acima do desame eu acho que ele é oito meia oito meia oito meia é uma nota adulta oito meia o dono alto mitigado dele né smile smile que hoje jogou com o cu dele mas ontem ele carregou pra caralho não foi e o de contra o INTZ também jogou muito ele carregou pra caralho foi três jogos de jin que safado ele abusou do boneco mais roubado sabe muito contra o INTZ inclusive ele pegou o TP a cada jogo ele foi com uma situação diferente é TP barreira e clins vou perguntar apesar do jogo de hoje que ele arrastou o smile é god não não god não eu acho que é portinha eu acho que é portinha se põe a maior nota ou o pro delta é maior nota não acho que é o smile smile é a maior nota é 88 mas o pro delta não tá muito longe não mano acho que o pro delta seria um 87 eu gosto eu gosto 89 87 então tá você quer dar uma separada eu acho que é dar uma separadinha eu deixaria o smile na porta também eu acho que o smile foi se ele tivesse jogado um pouquinho melhor hoje ele teria sido god papo reto guys vocês acham que botar o smile na portinha faz sentido ele teve um jogo muito ruim hoje é que sexta e sábado ele foi muito bem mano eu acho que ele foi god nesses dois jogos acho que contra red ele carregou muito também junto com o esquerdo eu aceitaria 8-8 é é mas assim 8-8 8-9 a minha a minha nota seria 8-8 tá ligado mas eu concordo com vocês acho que ele mandou muito bem votação votação eu tô 8-9 do don 8-8 eu tô 8-8 8-8 eu acho que portinha é muito fácil então eu acho que tá baixo baixa baixa pro 8-8 fechou e o Couto Seal dá pra colocar ele no god ou ele é o 8-9 e a gente faz essa escadinha aí cara é porque sabe o que que é eu acho que ele é god e eu vou explicar para vocês por quê o Seal para mim ele é constantemente god porque o trabalho dele é exatamente isso ele não tipo ele dificilmente vai abaixar e dificilmente vai aumentar mais do que ele já é tipo a nota dele não oscila algumas vezes ele tem erros de draft que ele mesmo assume tá ligado e esse é onde ele peca mas o resto tipo ele é god tá ligado mas faz sentido mesmo ele é constantemente bom né ele é constantemente bom constantemente god né porque no caso sim olha só o Brunosch comentou no chat vocês deram god para o House e não vão dar para o Smiley tá ficando feio já Brunosch a nota ela é individual quando você olha os três jogos individualmente do House ele foi insano os três jogos tá ligado ele botou seis mil de ouro no seu oponente em um ele completamente amassou o outro de EZ ficando nove barra zero e no outro jogo ele perdeu a partida mesmo sendo o cara mais relevante no jogo inteiro entre os dez jogadores então é por isso que o cara acabou pegando o God e a gente ainda deu noventa pra ele que se ele tivesse ganho que não foi culpa dele perder provavelmente teria sido mais entendeu presente eu acho que é muito mérito do Silvio de todo o trabalho que eles tiveram nesses splits nesse ano como um todo eles ganharem essa partida específica contra Kabum contra a Alma Hextech do jeito que tava tem que ser um time cascudo resiliente cascudo eu não me engano aqui de Grandaloud ou de algum outro time não no Grandaloud mas foi do mesmo jeito não tipo tava perdendo aí foi contra a Red eles tavam perdendo perdendo e conseguiram um bom engage lá no bot contra a Baron eles tem um bom macro tá ligado é porque talvez eu seja muito fã mas eu gosto muito desse time como um todo e eu verdadeiramente acho que eles só precisam de tempo eu sempre falo isso e eu fico às vezes até triste quando eu penso que a Cade pode não fazer parte da Conferência Sul em 2025 eu super entendo que talvez trocar uma peça ou duas ou não sei alguma coisa assim tranquilo mas esse elenco essa base então mas calma ó eu te pergunto Minerva agora hoje já tem várias fofocas aí agora do Wiser que vai sair e tal não sei o que Croc vai sair não sei o que Root não sei o que não sei o que com a Pen e a Loud se desmanchando por eles mesmos e a Cade mantendo essa line pra Cade não ganha pode ganhar sim pode ganhar entendeu porque a gente a gente fica falando ah eles nunca vão ganhar de Pen e Loud mas tipo isso é Pen e Loud só piorar né desmanchar sim exatamente e sabe o que é pior o que vai acontecer é que a narrativa vai ser porque os times se desmancharam e não a evolução constante da Cade tá ligado porque pode ser que a Cade ganhe mesmo se a Loud e a Pen continuasse tá ligado pode ser que eles no próximo split evoluam pra caralho como evoluíram do primeiro pro segundo como evoluíram ao chegar na Cade mas por desmanchar eles vão provavelmente todo mundo vai falar que é porque não tem Croc não tem Wise e etc eu gosto muito desse time mano ah mas ganhou ganhou né é ganhou se ganhar né galera exatamente hipotético né mas assim ganhou é gol é gol vou perguntar lendas não tem nenhum jogador God aqui nesses três jogos do fim de semana não não ó não eu acho que a Cade cometeu muito erro individual os jogos deles foram muito tipo truncados e feios o jogo de hoje foi a prova disso e eles ganharam mais porque o coletivo deles é forte e eles são bem treinados do que individualmente terem performado bem por isso que a Steph é God e nenhum individualmente é God obrigado e é exatamente a nota ela é individual quando é trabalhado coletivo e perguntado sobre coletivo aí é Coach Steph que tá ali no God vamos para o próximo time produção ai agora é a Lauducha já viado não deixa a nota do Croc vai tá feia viado não o Croc eu vou rasgar o Croc eu vou rasgar o tadinho do Crocudo viado mas ele não vai sobreviver não mano puta que pariu se vocês são fãs da Cage e tão achando a nota errada é mais provável que vocês gostando da Cage estejam equivocados do que a gente que não tem nada a ver com a Cage caralho o cara é fã da Cage e fica enchendo o saco porra calma a sua visão é enviesada a Rafa não gosta de gente agressiva pior que não peraí ela gosta de um homem com a atitude pelo que eu saiba viu Dudão eita ganhou aqui vai Gold vai xinga os cara eu já falei ganhou aqui eu sou eu mano não mudarei minhas atitudes por ninguém que merda bora vamos lá guys Lauducha ficou 1-2 1-2 perdeu pra Red Kennedy meu Deus é 2-1 não ou 1-2 foi 1-2 eu vou ser sincero com todos vocês não é verdade 1-2 ganhou contra o Fluxo e perdeu contra a Penhead hoje contra o Fluxo aí foi jogado ainda aí ó guys eu vou ser honesto com todos vocês tá essa Laud é farsante esse split a Pen vai desmascarar a Laud escutem o que eu estou falando vai acabar essa sorte top 4 acabou sortudo né a sorte acabou acabou não acabou estou falando ele teve sorte contra esse leiteiro aí do trigo ele teve sorte contra o chesquê dele não teve esse leiteiro do trigo ele teve sorte contra o Brence gigantesco Brence não teve leiteiro leiteiro o papo reto agora tem algum Laudete no chat tipo de verdade torcedor da Laud mesmo tem alguns vocês vocês da Laud mesmo tipo pergunta honesta vocês não estão preocupados vocês estão naquele mesmo sentimento tipo ah tá suave a gente vai ganhar mesmo de qualquer forma nem fudendo vocês estão mesmo vocês não estão preocupados mano porque eu acho que tá muito diferente de todos os outros splits esse split é da Pain engraçado que eu sinto que tem uns quatro clipes que a gente fala isso cara eu tô tendo déjà vu não eu não tô falando agora a Laud não ganha a Pain vai ganhar é que tá bem diferente individualmente falando tá ligado os jogadores eles real acho que tá bem esquisito jogando eu concordo contigo o pior é que eu concordo contigo mas da mesma forma que há quatro splits atrás eu tava com o mesmo pensamento é sabe o que que é o foda me lembrei aqui o croc ele já foi pior do que essa desgraça que ele está apresentando nesses dias ele já foi mais bagre ele era filho do sting ele era filho do sting filho do sting mano lembra ele de o kong dando engage lá na puta que pariu e o tin rindo ele perdendo por exemplo o ancião aí o tin olha para o lado puto ele perdeu todos mano teve uma época que ele perdia todos os smites todos o croc perto do que do tão do quão mal ele jogou ele tá até jogando bem e olha que ele tá mal só que essa é a parada mano ele tem essas fases onde ele vai intar umas quatro semanas seguidas e depois ele vira o melhor de Angle do Sabelol então tipo nunca dá para a gente saber se vai dar bom ou não entendeu mas eu vou confiar no fim das contas porque os caras já fizeram isso quatro vezes seguidas guys mas esse split exatamente um raio caiu quatro vezes no mesmo lugar não cai quinta eu sou eu sou o contrário do do Milon eu acho que já aconteceu isso várias vezes mas eu não vou acreditar no que pode acontecer porque aconteceu outras vezes eu vou acreditar no que eu estou vendo hoje eu vejo a PEN um time melhor do que a Laude tá ligado mas a água é molhada e daqui dois meses entendeu enquanto chegar na final mas então se chegasse na final se chegasse na final acho que todo mundo mesmo se estivesse nesse nível todo mundo ia falar nossa mas a Laude sempre dá um jeito vai chegar na final vai ganhar do mesmo jeito porque as pessoas acreditam em algo que já aconteceu outras vezes beleza é verdade mas pelo que a gente vê pelo que a gente consegue analisar hoje a PEN tem mais chance de ganhar do que a Laude tá ligado agora se a gente for pela mística que a Laude tem uma magia que tem o pacto que a PEN peida aí porra não sim perfeito eu acho que o que você tá falando é que a água é molhada e eu ao contrário do que as pessoas dizem que porque eles já vencer eles vão ganhar de novo eu falo mano vou esperar pra ver não tem como eu tirar uma conclusão e falar que a PEN vai ser campeã só isso que eu tô falando dá um frio na barriga falar assim a PEN vai ser campeã com certeza até porque a PEN ela também já jogou muito bem nesse primeiro e começo do segundo turno e etc e daí chegava nos playoffs e o Weiser por exemplo não era o mesmo jogador e o time não encaixava da mesma forma e eles começavam a pegar outros PEN e enfim entendeu mas eu também acredito que essa é a melhor PEN que já teve até o momento mas tem dois fatores eu acho que peraí só vou completar eu acho que o jeito que eles trabalharam a PUL especialmente do Carioca para com o time está muito diferente ele não está preso aos mesmos PEN eu acho que é um time mais diverso eles estão menos previsíveis sim entendeu e esse meta favorecendo aí o AP de Ango Carioca sendo tão bom com ele o Dinkedo também tendo sucesso com esses ADs mids pode ser a chave pode ser o empurrão que precisava para a PEN finalmente conseguir ganhar sem falar que acho que esse problema de meta já rolou outras vezes só que a gente até comentou na transmissão hoje chega perto do playoff e eu não sei que Carioca olha para o Brasil e fala porra vou bufar a Sejuani do Croc vou bufar o Renécto a Oriana do time mano parece que todo split perto do playoff fica um pet bom para a Laude eu tenho dois pontos em relação a Laude o primeiro e o mais importante na minha opinião que é o Croc ele é o coração do time o motor do time tanto dentro quanto fora de jogo acho que todo mundo sabe disso tá ligado se o Croc estiver jogando mal é foda desse time ganhar e fora de jogo é a mesma coisa porque acho que é de conhecimento público que ele tanca tudo nesse time os cara tilta ele que ele que tipo assim tem um emocional de ferro ele tem um emocional de ferro para não tiltar com o time e levanta os caras quando o Redbird estava para baixo ele sentava do lado do Redbird e ensinava o Redbird a jogar LOL então assim ele é o coração do time isso é verdade tá ligado e se ele estiver mal eu acho que o time vai parecer mal que nem ele tá jogando agora e se ele jogar bem o time vai parecer o melhor do Brasil mano e outra questão que também é muito importante que é o meta tipo assim o TNOS tem pouco champion AD na pool então o Croc não pode jogar com as coisas que estão realmente fortes igual a Pain pode jogar por exemplo então o time tá parecendo pior do que eles realmente são cara se semana que vem o patch mudar e Django AP não for mais roubado a LOD volta a ser o melhor time do Brasil semana que vem não porque mesmo mudando o patch é só pra próxima da próxima né não sim mas você entendeu no próximo patch por falar em Croc depois de tudo isso produção já bota 60 nesse bagre aí ele foi bagre ele foi bagre ele não foi arcado mas foi bagraço 60 60 nelezinha o ensino dele tava paia também né não paia não pô é aquele R flash no pit eu não vi de ladinho de ladinho de ladinho eu tava no evento eu não vi o low chinês de ladinho o low chinês de ladinho não pegando em ninguém ele tomou gap pra todos os 3 jungles tipo contra o fluxo contra a Pain contra a Red ele tomou gap ele foi bagre vamos para a bot lane ali Red Bert pode ser a Red Bert é foi é a Renatinha dele tava ok até ó a Renatinha tava ok a Leona contra o fluxo foi ok também tá ligado é mano a Leona de hoje não foi das melhores o Root nesse jogo aí de Renata empenou legal o Red Bert viu com aquela história lá de dive bot lembra mas não chega a ser bagre o Red Bert chega não não bagre acho que o Red Bert eu acho que ele é setentinha não low 70 70 70 cravado então 7 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 Hutz Giveo Hutz Hutz é bagre eu acho que as costas dele não aguentaram mais não gás Hutz é bagre ним енное House é bagre pequeno an мной perdeu contra o Leiteiro do Brense contra consumir a Red Kennedy o melhor time do Sabelo nem é bagre não é academy pode botar aí, 50 cravadinhos acabou a sorte dele e acabou a mordemia consequentemente 420 no TNOS produção mas papo reto, o Root contra o Fluxo ele jogou muito eu não achei que dava pra dar essa nota já posta no Twitter STF liberou deu a nota pro TNOS STF deu a nota pro TNOS ó, a nota real do Root 76 tá exatamente aí nessa caralho que brindeira cara, 7x7 não, guys, é da galera? é, ele é da galera o Root é da galera o Root é da galera estamos dando nota pelo nome, é? sim mas o chat vai querer, o chat quer da galera não, mas quando a gente dá 7x6 ou 7x8 a, a, o chat tá autorizado a chamar pra galera, tá ligado? é é meu Deus never hater, guys never hater never hater do Root o Hobbs, ele vai pro caralho aqui ele vai ser bagra junto com o Croc vai vai nossa roubou hoje em tal foi solado de nard hoje ele foi acertar um gank pro Croc, mano não chegou não deu tempo da CJ não chegar na brush, velho guys o Hobbs ele o que salva ele é aquele jogo de Rumble sexta, né? é, o de Rumble que ele jogou bem ele deu gap no Kiari eu acho que ele é com carinho, mano ele é um ele é um bagrinho? ele é o 69 com carinho é, eu acho que ele é com carinho 68, talvez porque foi feio demais o cenário de hoje e o Gragas também foi pai é mas é tipo eu não acho que ele foi a Academy nenhum dos dias pra rasgar ele, tá ligado? não, não, de jeito nenhum só foi um bagrinho, né? guys, peraí o robô tá com 68 acho que ele é menos, não? depois do jogo de hoje 3 barra 9 ele teve uma morte a cada é, o de Rumble puxa ele pra cima, né? o de Rumble salvou olha aí, jogou muito o de Rumble e tipo assim eu não acho que ele tenha sido o fator que caralho, ele feedou e perderam por causa dele eu acho que o time também tava mal junto também porra, mano o Dinar é, o Dinar o Dinar pode ter sido é, porra o FNB botou na bag o jogo, tá ligado? é, é 67 pelo topdif ele é da galera, o Robs? acho que não, né? não, o 67 não é da galera, pô eu acho que isso aí não é mesmo é, eu achei que o 67 no ângulo do 60 é o 66 quando o cara é o demônio aí tu, tu pode não, aí já é demais não, ele não foi o demônio acho que desde 68, véi por que vocês acharam que o, que o jogo dele de Rumble foi acima mesmo? da média? ele fightou muito bem? porque tipo é, ele foi um bom topdif ele foi somente por um lado ele teve uma lane phase sólida e ele lutou muito bem tá se eu não me engano ele tava botando tipo 2k no mid game em cima do outro cara, véi até os 20 minutos o Kennen tinha 117 de ouro a frente dele até os 20 não, sim quando começou a team fight é, não aí a partir do mid game é quando o fluxo ele givea tudo e o root ele carrega, tá ligado? aquela fight que tem ali no gromp blue do lado vermelho lembra? ó o chat ó o chat deu 80 pro root ainda tipo querem abaixar um pontinho no Rob? você quer abaixar, Minerva? eu acho eu acho que o robô é um 66 porque tipo assim tanto ontem é, demônio tanto hoje quanto ontem ele empenou e o do Rumble pra mim ele seguiu o flow no flow pra onde eu toco é gol foi isso tipo o time tava bom o fluxo tava giveando tudo tá ligado? para milhão 66 nós tão pedindo o demônio nele, mano bota a cruz no chat bota a cruz no chat tem cruz? tem cruz? ri peperones ri peperones ri peperones mano, e o team vai ser uma coisa esquisita, viu? 66 no Rob, produção a cruz já tá ali sendo postada tá de boa o team vai ser uma coisa esquisita primeiro que ele foi o único mid laner do CBLOL a não abrir vantagem no gravatar já começou errou aí? no gap do galo não errou ainda e o nexus dele ainda foi destruído ficar aí com o gravitar é tipo você tá fazendo muita merda eu vou apontar uma coisa esse cork do team que é o único pique a d e eu acho que ele joga bem eu não acho que é bem bem não é bombom? tipo não é nível dos campeões AP dele ainda entendeu? ah eu gosto até do cork dele tanto é que nesse jogo ele joga legal é porque o team a visão que eu tenho e conhecendo ele é que ele não é muito bom com campeões de auto-ataque direcionado pra auto-ataque então tipo ele nunca vai ter um cork igual o Root ou o Titã ele teria mas ele dando esses pokezinhos dele de R no cork ele é o melhor tá legal? tanto é que lembra uma fight que no Red ele snipe um cara e mata pelo Big One? tá tá então eu acho isso daí eu gosto mas tipo ele nunca vai ser o cork pra mim de auto-ataque papapapapapa vamos falar com todas as letras o T ketones esse final de semana ele foi meia bomba meia bomba meia bomba meia bomba 예 e o Estrela Poeira vereador deputado federal eu vejo que a sorte é o recaud guys eu vou ser sincero Eu acho que essas notas aí representam a Laude mesmo. A sorte acabou. A sorte acabou. A sorte acabou. Do lado da P-Game. Pode descer mais um bagre aí. O draft, guys, de hoje contra a Red, eles foram lidos, tá? Eu acho que é bagre. Esse pick do NAR, ele foi porque não sobrou top laners, inclusive, tá? E o pick de Sejuani com o Ruei foi horrível. Assim, eu sei que muito disso vem do T-Nose, mas eu estou destestando o draft da Laude neste meta. O first pick de Sejuani, pra mim, foi podre. Eu acho que aquele jogo que eles pegaram, vai blind, foi uma merda. Tomaram os arracando Cheetahs. No outro jogo, eles pegaram Lee Simpo Croc com o Rumble e, tipo, não tinha setup na comp. Tá ligado? Pro Rumble, tá? Então, assim, eu achei os drafts podres e a Laude tá jogando mal. Então, pra mim, nós rasga o coach aqui. Aqui o vereador vai pro caralho. Magre, né? Aqui é 65. 65, eu acho. Magre. Magre, magre. Dá pra aumentar a nota dele é, dá pra aumentar a nota dele tipo assim, com o pretexto de ah, sei lá, a pool do T-Nose tá atrapalhando o draft no máximo, mas não dá pra aumentar muito, não. Deixa eu ver se a produção tá na mesma página que eu. Produção, agora vamos para o time que vai ganhar o CBLOL 2024.2, por favor. Dia das Lendas? Botou o jogo da Laude. Toma a gap do Nicolau. Aqui tu foi, dog. Aqui tu foi. Não, guys, eles não entenderam. Eles não entenderam, entendeu? Pronto. Agora é pensuda, hein? Agora é guerioca, guerioca. Ilha da Laude. A gente já viu todos os jogos da Pain, não? Não. É, mais ou menos, né? Porque é o último... Ah, já vimos, sim. É. É o último time. Então, a gente viu os da FURIA, né? Pode passar nota. Só falta a Pain da nota? Só falta a Pain. Só. A gente deixa o melhor pro final, o Mello. Ah. Temos um Angle aí de vários gods, não? Tem. Tem. Ilha da Pain. Ilha da Pain. Ilha da Pain. Mano, eu acho que é cinco gods. Eu acho que é cinco gods. Mano, eu acho que é seis gods, não? Seis gods. Meu Deus, é seis gods. Lá vem, viado. Eu já tô vendo os posts. Ilha da Pain. Ilha da Pain. Ah, porque a minha cage ganhou três jogos também. Memo-fidando tudo e ganhando na cagada. Ah, Pain? Ah, não, não. Não tem comparação, mano. Aí os torcedores da Kate querem ser xingados. Caralho, seis gods é sacanagem, filho. É muito bom. Mas eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar. Não, não. É justo, é justo. Vai, vai rolar. O jogo da Kate feio pra caralho. 40 minutos de jogo, todo jogo. Os caras tomam a taca no early game, mano. É louco. Agora, a Pain se tomou a Laude em 20 minutos, é outro patamar. Todo mundo jogou bem mesmo da Pain, né? Ó, Pain e Fúria. Pain e Laude. O que o Cury jogou também é uma sacanagem sem fim, não? Nossa! O knock-up em cinco dele foi essa semana? Eu tava na cabeça que foi tipo mês passado. Ixi, Maria. Desce já 9-9. Pode descer. Por três inéditas pedem notas inéditas. Pode descer, produção. Foi a melhor performance de Alistar que eu já vi. Adianta, adianta, adianta. A última vez em que um jogador de Alistar me fez gritar e cagar mole foi quando o Jockster inventou a play de dar W, Flash e Q. Essa foi a última vez. Em 2015, tá ligado? Onde não existia dar play dando Flash. Ó, eu vou apontar o que eu lembro. Cara, só teve coisa positiva da Pain nesse fim de semana. O que eu lembro de negativo, lane em phase da bot lane no jogo contra a Laude, eles tomaram muita pressão até o Root se matar. Cara, mas é uma... É normal dessa matchup, tá? É. Bem normal. Bem normal mesmo. 30 de farm, tá ligado? Mas é bem normal. É normal? É bem normal. A Renata é muito forte. É, o Rakan apanha muito pra Renata. Rakan é inútil até o level 6. Inútil, literalmente. E level 6 parece que tá... É. É bem normal. Se for 2v2 puro, dá pra passar da Wageman nível 1 se a matchup. Sim, sim, sim. Não tem um lugar, não. Cara, eu acho que só vai ser difícil talvez organizar quem foi melhor que o outro pra gente dar as notas, entendeu? Cara, eu gostei muito do final de semana do Dinquedo, tá? Também. Gostei também, hein? Ele que tava sendo abaixo, né, nessas últimas semanas. Ah, mas também... Não tão abaixo, né, mas... É, mas assim... Será que não? É o Kuri, mano? Eu acho que o Titã é full carregado. O Titã é full carregado. É, o Titã... Talvez ele seja o único que não entra no bode, né? Ai, 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 eu dou 10k de dano, o Titã também. E o Titã é god. Carrega. Titã aqui, 79 é muito. Vai entender. Eu acho que ali na portinha, né, um 8x8, né, Titã? Você que tá no chat aí, tá bom, né? Ai. Não, o pior é que esse moleque do caralho jogou muito, mano. O jogo de caixa dele contra a fúria foi absurdo. Jogou muito, jogou muito. O design foi o pior. Eu acho que ele não tava tão bem. É que não foi o pior. Tipo, ele não precisou fazer nada, né, na real. É, não. Não, o Dinquedo brilhou muito de Ezê nesse jogo. Carioca também. Carioca de Jarman tava o trem. Tava o trem. E... Mas o jogo de Ezê, o Titã tava dando na cara. Pô, tô falando que o Titã é da galera. 7x7 no Titã. É, o Titã é da galera. Quer começar por quem, a nota? Pelo Titus, que é a menor nota, eu acho, do time. Ah. Não, é real a menor nota? Não, é o Wiser, né? Não sei. Mas o pior aqui é a pior... Pior não, né? Porque o pior parece que é muito ruim. Mas a menor nota, eu acho que é do Titã também. É a pior sim. Foi carregado. É, é a pior. Nossa, mas esse jogo de Ezê e o da Kaiça... Esse de Ezê foi... Puta merda! Ele botou no Pocket, mano. Vai ser a primeira vez na história que a gente vai dar God pra todo mundo. Não, não, não. Pera, pera, pera. A pior nota é o Wiser, então. Não, não. Já aconteceu algumas vezes antes. Guys, 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 guys. A pior nota é o Wiser, pô. A pior nota é o Wiser. O jogo de cacete lá, ele fez um bom trabalho. Foi um bom top. Mandou ok. O de Rumble jogou bem. E o Zinar jogou bem. Ele espancou o Hobbs na lane, eu lembro disso. É. Com o Rumble... Mas eu acho... Não? Tô louco? Eu acho. O quê? Que a menor nota não é do Wiser? É, o Wiser é 90 cravadinho. Dá pra deixar empatado, pô. Tipo hoje, por exemplo. Hoje pareceu que ele não jogou pra caralho, mas o Carioca ficou campando o bot. Ele ficou tomando bastante gank top. Saiu de alguns ganks. Ficou suavasse contra o ganho o jogo todo. Tá ligado? Eu acho que ele jogou bem hoje, mano. Vamos organizar? Vamos começar pela bot lane, então. Titãzada. Ele é 90 cravado mesmo? Não tem problema em empatar entre as roles aqui, tá, guys? Não, eu acho que ele é mais. Eu acho que ele é mais. Eu também acho que... Eu acho que ele é mais. Eu acho que é 9-1 também. 9-1. Eu gosto da 9-1 no Titãs por enquanto. É, 9-1. O Curo é o mais alto, eu acho, mano. 9-4... É. Mano, eu acho que... 9-5. Eu chuto 9-5, mano. Calma, calma. Deixa o Curo por último. Calma, calma, calma. Vamos o que agora? Vamos de Carioca. Carioca. Carioca é 9-2. Eu acho que ele é 9-2. Eu acho que ele é um pouquinho mais. Eu acho que ele é 9-3. Qual que vocês acharam melhor? Carioca ou Dinkedo? Vamos fazer assim. Dinkedo. 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 Então, Carioca é 9-2, Dinkedo é 9-3? Vocês compram isso? Calma, calma. Calma, 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 calma. Tamo ruxando, tamo ruxando. Tamo ruxando. Mas acho que eu vou ser o único que vai defender o Guerioca. Eu acho que o Guerioca tá mais ainda. Porque lembra contra a Laude? Ele tinha uma comp em que ele precisava estompar early game. E ele estompou. Matou o Carioca. De Jarvan, né? Sim, sim. Estolou o Croc, invadiu. E detalhe, Ranger. Ele fazia as coisas pelo mérito dele. Lembra aquele invade que ele ia dar na... Não, ele deu invade. E ao invés de inclinar a jungle dele, deu base pra dar cover pro bot. Sim, ele deixou o Weiser terminando larva pra dar cover bot. Mano, eu quero até falar sobre essa play, tá? Porque eu acho que a Laude caiu num bait da Pain fudido. Eles não queriam da Iva Bot. Eu acho que pela mensagem da Vax Larva demorar, eles achavam que o Java ainda estava top. Sim, exato, exato, exato. O Carioca foi inteligente de dar beijo na segunda larva. Antes de terminar, sim. Meio que pra beitar, tipo... Pô, a larva foi... É, mas... É, deixou o Lama fazendo e tal. Desculpa. Me senti mal. Deixou o Dudão de Xereca, mano. Desculpa. Eu me senti mal. Lembrando dos jogos agora, o Carioca, ele foi diferenciado. O cara, ele fazia o pefim perfeito em todo momento. Pô, vou falar legal, mas foi um absurdo a Riot não colocar ele como o melhor de erro do primeiro turno, Vento. Foi um absurdo, velho. Eu também achei. Mas, guys, tem um outro plot também sobre o Dinkas, tá? Porque eu acho que o Carioca mandou muito bem, mas o Dinkedo não morreu na Super Semana. Ele está imortal na Super Semana. Sim. Imortal, imortal. Ele matou quatro cabeças e participou de onze... Não. Olha só, olha o KDA dele. Onze de KDA contra a Fúria, doze de KDA contra a Laude e nove de KDA contra o Fluxo. Na verdade, KDA é perfeito, né? Eu acho que o meu ponto é, eu acho que ambos têm a mesma nota. Carioca e Dinkedo, mas por motivos diferentes. Porque eu acho que brilharam muito, mas de formas diferentes, entendeu? Para a role de cada um. Carioca, na criatividade de Jungle, Path e um caralho é quatro. E Dinkedo, para o que o midlaner precisa hoje. É não... Assim, não morrer é foda, né? Mas, tipo, ser sólido, dar bastante dano, entendeu? Causar... Eu gosto de subir o Carioca para o nove e três. Tá bom, dois, nove e três e eu acho que o Kuri... O Kuri é nove e cinco, mano. É, o Kuri é nove e cinco. E o Sarkis pode ser o meio termo aí disso tudo. É. Porque, mano, o time tá arredondo, tá ligado? Não tem como a gente não atribuir sucesso também à comissão técnica. Mano, o Kuri é muito bom, velho. Guys, mensagem para os torcedores da Laude, tá? Tenham medo. Guys, eu tenho... Eu tenho uma dúvida, tá? Uma dúvida, Lec? Uma dúvida, Lec, é... Será que o Kuri é só noventa e cinco que eu tô achando baixo? Não, que isso, não. Tá bom. Os três jogos, ele morreu... Ele teve três mortes no total. Com uma play inédita dando knock-up em cinco pessoas. Guys, você olha para aquela play, você sabe que ele quis isso. Tipo assim... Eu gostei, eu gostei. O hype, o hype aumentou. O cara deu na sorte, mas ele deu o hex flash, esperou, untou, Combo. Não, eu fiquei revendo essa play, Minerva. Tipo, quando ele dá a hex flash, ele cai na boca da Jinx. E daí, na minha cabeça, eu como jogador, ia simplesmente dar Q na Jinx e jogar a Jinx para o time inimigo, que a gente ia ganhar team fight. Só que, mano, ele deliberadamente espera para dar W, Q, e tipo, parece que ele sabe... Na verdade, ele sabe com certeza que o time inimigo vai recuar, e daí ele consegue encaixar um Q, que ele tinha certeza que ia pegar quatro pessoas. Uma pessoa que não ia ser pega, acaba voltando também, não lembro como. E ele pega cinco, velho. Foi god demais, velho. Ele literalmente pegou cinco no WQ da Listar. Eu revi essa jogada, tipo, várias vezes ontem. Tipo, todos nós aqui fomos para players e a gente sabe quando aquela play é da hora, mas foi, tipo, RNG. Aquela play foi mérito, tá ligado? Mérito com todas as letras e com acento agudo no E ainda rasgando. Para mim, o URI é 9,7. Caralho! Caralho! É 9,6. É 9,6. Eu falei 9,7, dependendo da reação, aí descia para... Jogou para troca, né? É que cada ponto acima do 95 é um bagulho bizarro para mim já, mano. O 96 já é sempre 70. O 96 já está bom já. Eu acho que a gente só deu, tipo, duas ou três notas na história acima do 9,5, tá ligado? 96, guys. 9,7 não tem como. Não, semana que vem vai ser 9,7. Relaxa. A partir do 95 já é outro grau, tá ligado? É. Por cada pontinho ali, ele é milimetricamente pensado. Esse 9,6 já foi muito chorado já, guys. 9,7 não. Ah, ótimo. A gente é exigente, guys. É. Vamos para o Pente Fino, Produce, a ver como é que ficou. Mas foi putaria mesmo essa play do Kuri. Puta merda, velho. Eu suporto de fazer melhor, mas tudo bem. Pô, eu tenho o Pente Fino que, para mim, é claro, mano. Quero ver. John Hane e o John Meta, a gente tem que desempatar, eu acho. Que é o do... O Iz e do Aegis. Hum. Cara, pera, calma. Vamos chegar lá. Sil, a gente pode dar mais um para o Sil aqui? Sim. Pode, pode, pode. Pode matar ele e o Weston Way. É, eu quero mais um no seu aqui, se possível. E no John Hane e o Matt, o que a gente faz? Não tem problema. Dá um ponto para alguém. Não, no John Hane e o Matt, a gente deixa eles lá, lascados. Ah, não tem problema. Deixa eles de mão dada lá? Eles estão lascados embaixo da ponte agora. Lembrando, guys, após a gente fazer o Pente Fino aqui, vai ter react do vídeo do BRTT, como vocês estavam pedindo. Calma. Legal. E tem o sorteio ainda do PC, né? E tem o sorteio do PC e da skin do Faker e do segundo lugar que vai ganhar a skin do Faker. Então, o Dudão comentou sobre trocar a nota do Wiz e do Aegis. O que que você está pensando, Dud? A cara, a do Wiz eu achei que era a menor, mano. Acho que eu fiz confusão, Spar. Não, a do Wiz está ótima. Ah, não. Do Scary e do Wiz, eu acho. Do Scary e do Wiz. Eu acho que, se pá, o Wiz teve um final de semana até melhor que o do Scary. É porque o Wiz... Você está bem? Mano, não sei, tá? Porque o Scary... Não, 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 não. Dudão, me lembrei agora. Se esse jogo, a Kabum, chegou perto de ter ganho contra a Cade, e se o House deu todas essas plays, foi porque o Scary não é nem um jogador. Ele é um prefeito, entendeu? Ele é um prefeito. Vocês acham que o Scary tem um final de semana melhor do que do Wiz? Acho. Os dois ficaram 2 barra 1. É, o que dá para fazer é botar o Wiz 8-8. Isso eu aceito, entendeu? Porque ele mandou muito bem na partida de Nida. Mas o Scary, o que ele fez, mano, salvando duas vezes o House e depois dando aquele flash que ele vai, aquilo ali é LCK plays. LPL plays, tá ligado? É que a Nida ali do Wiz foi muito boa. Foi putaria, mano. Foi putaria. 8-8 nele, então? 8-8, 8-8, tá bom. Eu aceito a sua opinião com o Exímio Jungler. E o que você acha sobre o Aegis? Não, não. Eu só confundi. Eu achei que o Wiz estava mais abaixo e estava perto do Aegis, mas acho que era o Wiz com o Scary, que eu fiquei na cabeça que a nota do Wiz estava errada. O Aegis não tem como subir, não, né? Não, é isso mesmo. E eu tô bem com todo mundo aqui, guys. Tá de modo de ver. Olhando aqui, tá legal também. Cara, parece que tem muito time que perde, mano. Tipo, as notas dos Jungles, velho. Guys, nossa senhora. Esse tempo inteiro vocês me criticando ter colocado o RUT top 4. Realmente, eu tava errado. O filha da puta é top 6. Finalmente o RUT dá uma nota que ele merece. Leandrinho, Mark e RUT. Uma pergunta. Robô e Ups. Quem arrastou menos? Robô e Ups? O robô arrastou menos. O robô arrastou menos. Bota 67, então, o robô. Gente. Vocês estão ouvindo o que vocês estão falando. Ou bota o Ups mesmo. Não, é que devem empatar a Chiari. O Ups, galera. O Ups ficou 08 de Kennen. Ele de Gwen não fez nada quando tava afidado. Pô, mano. Não, não, calma, calma. Não, é verdade. Porque se comparar o jogo de Rumble do robô com o de Gwen do Ups, eu acho que eu ainda prefiro o do Rumble do robô. É, eu também. Beleza. Enquanto a isso, eu posso aceitar. Mas ele carregar ali, guys, era impossível. Nem Moisés ali que tem a arca ia carregar tanto animal. Ainda mais contra um Draven afundando a porra da arca 30 barra 0. Não, fechou, fechou. É isso aí o top pra mim. Então, beleza. Puts, já foi? Desse pente fino? Passei meu bar, sim. O BRTT tá baixo ainda, guys. Dá pra subir ou não? A gente vai me deixando assim e depois a gente faz esse pente fino aí nele. Eu vou só dar uma mijada porque o vídeo do BRTT é longo, mano. Na semana que vem a gente... Opa! Eita, nós. O coração chega a palpitar, né, Ranger? Crack da semana, guys. Atacante 0022. E só não tá 100, porque ainda não está oficializado, né? Gota, Gota. Senhorita Gota, aí sim, aí é 100. Por enquanto, 9-9. Senhorita Gota. Guys, então, agora que terminou as cartinhas, terminou a produção? Acho que sim. Terminou. Eu vou precisar ir um pouquinho mais cedo e deixarei todos vocês aí, tá? Um ótimo reactant. E detalhe, logo após, vai ser feito o sorteio do PC, da Ari, do Faker. Tudo bonitinho, tá? Tá, guys? Deixo agora todos vocês com as demais lendas. Um beijo, um abraço e uma boa noite para todos, hein? Falou. Nossa, galera, aqui é o gazarra para dar a boa noite para mim. Ah, coisa feia. Bate embora. Bate embora. Bate embora. Acabou, acabou. Sabado! Volta na tela, produção. Vamos ver o vídeo do BRTT agora, tá? BRTT, se tu... Só que agora é BRT Vídeo, né? É o BRTV. Tô curioso para saber o que ele falou, mano. É, vamos esperar o Milo voltar para o teu BRTV, guys. Beleza, como é que ele gravou isso daí se ele não gosta de câmera? Foi uma pintura isso aí, mano. É o BRTV. Cara. Sem spoiler, né, chat? Sem spoiler. Vamos esperar o Milo aí. Sem spoiler. Cadê a Minerva? Minerva vazou, mais legal. Como se ele foi embora? Foi. Cansou de trabalhar. Ele não gosta do pai. Como se ele não vai ver o vídeo do pai? Não. Não. Ele falou, eu sou o dono dessa porra e vou embora. Tá bom. Vambora? Let's. Vambora. Vambora. Com som é bom. Tava voltando para casa depois do jogo de hoje e eu pensei, tava pensando, né, postar uma foto, escrever um pouco sobre...